Música Queria anunciar aqui a relação de alguns presentes. A mesa está composta da minha pessoa, presidente da CPI, deputado Márcio Pacheco, relator, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiros, deputados atuantes na presente CPI. Queria registrar a presença do secretário Nelson Rocha, que eu convido para ter assento à mesa. Nosso secretário de Fazenda, do senhor Ulisses Martins, diretor de Assuntos Externos Complice Ética da Total Energia. Jorge Luiz Ferreira da Cunha, assessor de Relações Institucionais do TCE. Carlos Eduardo Fortunato, audistor-chefe da AF15. Matias de Oliveira Copes, gerente executivo jurídico do IBP. Paulo Henrique Manier, procurador-geral, procurador do Estado e procurador-chefe da PG-18. Caroline Volu, gerente setorial de Relações Governamentais da Petrobras. Tiago Daniels, assessor da Diretoria de Relações Institucionais do TCE. Tiago Neves de Campos, superintendente da ANP. Jorge de Souza Sequeira, gerente de Relações Governamentais do IBP. Aloysio Villetti Lemos, diretor de Investimentos do Rio Previdência. Rodrigo Santos Martins, diretor também do Rio Previdência, barra Rio Petróleo. Cristiano Gadelha Campeco, gerente-geral de Contribuições. É isso? É que está escrito CONTRI. Gerente-geral de Contabilidade da Petrobras. Registro a presença também do procurador da Casa, Rodrigo Lopes. Do Mauro Osório, chefe da nossa assessoria fiscal. Da Magda Chambriá, subchefe da assessoria fiscal. E do doutor Joilson, representando aqui a Universidade Federal Rural. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui que não está inscrito. Bom, à medida que outras pessoas forem chegando, a gente vai anunciando a presença. Às 10 horas e 30 minutos do dia 8 de novembro de 2021, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a queda na arrecadação do Estado do Rio de de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, e contando com a presença dos senhores deputados, Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Marta Rocha e Valdeque Carneiro, dou por abertos trabalhos da reunião de encerramento, com a leitura e votação do relatório final da CPI, conforme edital publicado em 5 de outubro passado. Bom, assim posto, vamos iniciar a nossa reunião. Eu queria fazer, inicialmente, uma muito pequena síntese do trabalho dessas comissões, dessa comissão. A CPI foi criada para investigar a queda de arrecadação no Estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. Foi criada por iniciativa do presidente dessa Casa, deputado André Siciliano, no qual eu fui autor coadjuvante. E a CPI constou com o trabalho dos seguintes deputados e deputadas. Presidente Luiz Paulo, vice-presidente Chico Machado, relator Márcio Pacheco, membros efetivos, Noel de Carvalho, Marta Rocha, Célia Jordão, Valdeque Carneiro. E membros suplentes, Carlos Macedo, Dionísio Lins, Rodrigo Amorim, enfermeira Rejane, Rosenberg Reis e Alexandre Feitas. CPI foi instalada em 18 de março de 2021, em plena pandemia. Na obediência às regras preventivas de afastamento em relação à pandemia, todas as 19 reuniões ordinárias, temáticas ou de oitivas, foram realizadas de forma remota. E, apesar de ter sido de forma remota, houve uma grande dinâmica nas participações e nos debates de conteúdo. Para mim, é uma experiência absolutamente inusitada ter participado de uma CPI plenamente e de forma remota. Tais reuniões geraram a expedição de 192 ofícios. A grande maioria, questionadores, que foram respondidos com presteza pelos entes suscitados. Eu também vou assinalar, principalmente pela Secretaria de Fazenda, pela Procuradoria, pela ANP e pela Petrobras, que foram as quatro instâncias mais demandadas. Precedeu às reuniões ordinárias a discussão e aprovação de um alentado plano de trabalho, que norteou o desenvolvimento da CPI e as reuniões ordinárias. Estou assinalando que a CPI não iniciou seus trabalhos às cegas. Teve um roteiro discutido muito forte internamente, que está fazendo parte, inclusive, do relatório final. A minuta do relatório final contém dez itens e muitos e muitos anexos, em volumes apartados. Os anexos dos ofícios, com a resposta dos ofícios, evidentemente subtraindo aquilo que é sigiloso, e contém 260 páginas. Este relatório preliminar foi enviado aos deputados partícipes da CPI. E, depois de algum tempo de maturação com os deputados, receberam sugestões, recebeu o relatório sugestões de modificações, que foram discutidas e aprovadas na sexta-feira passada, 5 de 11 de 21, em reunião na sala 301. O que é a sala 301, Márcio? Liderança do Governo. Que é a sala da liderança do Governo. A reunião começou às 10h30 e terminou às 13h. O conteúdo da CPI, do seu ponto de vista dos dez itens, são os seguintes. O item 1 é o conhecimento do fato. O item 2 é a Constituição, Composição e Funcionamento da Comissão. O item 3 é o prazo. O 4 é a documentação. O 5 é o plano de trabalho. O 6 é o voto do relator. Inicia-se no item 6 o voto do relator. O item 7 são os encaminhamentos finais, com premissas, contextualização, análise, síntese final, projeções, conclusões e propostas. O item 8 são recomendações aos entes participantes da CPI. O item 9 são os agradecimentos. E o item 10 é a minuta do projeto de resolução. O relatório final será apresentado pelo relator, deputado Márcio Pacheco. Eu queria submeter ao Valdeque, a Marta Rocha, ao próprio Márcio Pacheco, que eu acho um sacrifício para todos ouvir 260 páginas. Porque depois do relatório aprovado, ele será publicado no Diário Oficial. Entre os parlamentares, com algum senão que pode haver hoje, o relatório já está aprovado na reunião de sexta-feira, pré-aprovado. Então, eu queria sugerir ao nosso relator, se for de bom ouvir para o mesmo, que ele lesse aqueles itens que eu considero os mais relevantes para uma economia de tempo, que seriam os itens 7 e 8. Mas, como não posso decidir solitariamente, pergunto inicialmente ao nosso deputado Márcio Pacheco Pacheco, se ele tem fôlego para 260, e também, antes de todo mundo que está aqui, ou se pode optar pelo item 7 e 8. O gargarejo com gengibre eu fiz de manhã, deputado Alessandro Paulo, para 261. Mas, brincadeiras à parte, esse relatório é, do que eu considero, um dos produtos mais importantes e sérios do Estado do Rio de Janeiro, conclusão de um trabalho impecável, presidido pelo deputado Luiz Paulo. Eu quero acolher a proposta do presidente, na leitura dos itens 7 e 8, mas queria submeter à votação do nosso colegiado, deputado Luiz Paulo. Sobre a vossa presidência, se todos concordarem, assim farei. Farei a votação, mas tinha que primeiro ouvir a vossa excelência. Voto sim. A sua relator. Deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar aqui o nosso presidente, deputado Luiz Paulo, meus companheiros de CPI, deputado Márcio Pacheco e deputado Valdeck. Saudar também aqui o secretário de Fazenda e saudar todos aqueles que, direto ou indiretamente, participaram desse debate na figura da doutora Magda e na figura da Procuradoria Geral do Estado, que foi muito importante para nós. Presidente, eu acompanhei bem de perto e acho que foi muito interessante a análise que a vossa excelência faz sobre o que é uma CPI por sistema remoto, mas que nos adequou à modernidade do novo normal, mas, ao mesmo tempo, não se perdeu qualidade. E assisti aqui, na semana passada, na sexta-feira, a leitura praticamente das mais de 200 páginas, item a item, vendo as alterações sugeridas, os acréscimos sugeridos pelos deputados que participaram da CPI, eu mesma fiz alguns encaminhamentos. Então, acho que é pertinente a sua sugestão de ouvirmos exatamente o item 7 e o item 8, que, de alguma forma, cristalizam o entendimento desenvolvido nesta CPI e, tão importante quanto isso, as sugestões e os encaminhamentos. Então, o meu voto é acolhendo a sugestão de vossa excelência. Obrigado, deputada Marta Rocha. Consulto ao deputado Valdeque Carneiro. Bom dia a todas, bom dia a todos. Deputado Luiz Paulo, presidente da CPI, deputado Márcio Pacheco, nosso relator, deputada Marta Rocha, colega, membro da CPI, deputado secretário Nelson Rocha, quero saudar todas as representações aqui, destacando a nossa Procuradoria-Geral da Casa, a Procuradoria-Geral do Estado, a própria Cefaz, que teve muita interlocução conosco durante a CPI, a ANP e a assessoria fiscal da Casa, também sempre muito importante no apoio técnico qualificado aos nossos trabalhos. Eu também, deputado Márcio Pacheco, eu considero este relatório final uma das produções mais relevantes da Assembleia Legislativa na atual legislatura. e eu até tinha separado, Luiz Paulo, antevendo a sua proposta, uma broxura só com os itens 7 e 8. De qualquer maneira, acho que realmente a gente vai ter a oportunidade de aprofundar o essencial dos encaminhamentos, das recomendações com a leitura desses dois itens e considero, portanto, a proposta válida e apoio. Apoio e aprovo. Antes de passar para o deputado Márcio Pacheco, eu queria registrar a presença do senhor William Vilar, assessor tributário e legislativo da Cefaz, do Maurício Cunha Almeida, subintendente e adjunto da ANP, prazer, do Jefferson Correia, do TCR, Jefferson é antigo frequentador de CPI, né, Jefferson? A Carla Toledo, gerente de tributos da Petrogral. O Marcelo Neves, que acabou de chegar da nossa Unpetro, estacionou o carro lá na Palácio Tiradentes. O Diogo Manhães, diretor de petróleo da Unpetro, aproveitou a carona do Marcelo. Bom, eu queria ainda fazer dois comentários, porque eu acho que quando há uma conjuntura positiva, algumas outras questões se associam. Esta CPI é uma CPI, deputado Valdeck, como consta da premissa básica, em defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, da União e dos municípios produtores. É do Estado, função e dos municípios produtores, da cadeia produtiva de petróleo e gás, que recolhe ICMS, e é da União, dos Estados e dos municípios produtores, naquilo que tange as deduções de gastos, no meu entendimento, descontroladas das participações especiais. Então, essa é a questão central da CPI. Não é uma CPI contra ninguém, é a favor de todos, principalmente da população fluminense. Segundo, a feliz coincidência também da CPI terminar os seus trabalhos, praticamente com a data última, que tinha o secretário Nelson Rocha, para fazer a entrega 3 ao Tesouro Nacional das propostas de arrecadações futuras, advindas das mais diversas áreas do Estado. E, com isso, os resultados de projeções de arrecadação da CPI já fazem parte também da nota técnica produzida pela Secretaria de Fazenda. O Carlos Fortunato assina essa nota técnica, não me lembro os outros dois nomes, e encaminhada pelo secretário Nelson Rocha. Essa é uma outra coincidência bastante interessante. E a terceira é que, concomitantemente à conclusão da CPI, o TCU aprovou em seu órgão pleno o acórdão 2.321, na mesma linha da CPI. Devastador, sob o ponto de vista de demonstrar que nada era fiscalizado. Quem está dizendo isso é o TCU. Então, eu acho que é necessário frisar esses pontos, porque a função disso, e faz-se presente aqui o Rio Previdência, porque a gente também está com isso trabalhando a favor da garantia dos pagamentos de inativos e pensionistas, que parcela deles deriva das contribuições não tributárias, derivadas de avóia de participação especial. Então, eu queria frisar essas questões, para agora entrarmos na leitura e depois no debate e votação final do relatório. Com a palavra, o deputado Márcio Pacheco, relator. Bom dia a todas e a todos. É uma honra imensa este dia. Não tenho dúvidas de que, depois de um longo trabalho realizado por essa comissão, temos um produto muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não quero me alongar, mas eu não posso deixar de fazer uma justa, Valdec, Marta e Carlos Macedo, um justo agradecimento ao deputado Luiz Paulo, presidente dessa comissão, que, de uma forma impecável, conduziu os trabalhos. E a ele, nossa gratidão, porque, Nelson, querido amigo e secretário da Fazenda, essa CPI não é uma CPI, não foi criada uma CPI da oposição ou da situação. foi, por conta de uma manifestação fundamental e importante do presidente Dallé, junto com o Luiz Paulo e comigo, como relator e líder, e aí sim, como líder do governo, nós teríamos uma CPI propositiva e não punitiva, no sentido de proteger o Rio de Janeiro. Então, não é uma CPI da oposição nem da situação. É uma CPI que tem posição, a posição de defender o Rio de Janeiro. Então, vou fazer a leitura agora, mas não posso deixar de agradecer todos os assessores, a nossa Magda, em nome dela, toda a assessoria técnica, nossos assessores especiais, Aline, Gabriela, os assessores dos outros parlamentares, a qual eu vou me... depois eu vou falar nos agradecimentos, mas eu ressalto aqui a importância deste relatório, que será um marco para o Brasil, não só para o Rio de Janeiro. Nosso procurador Rodrigo, este relatório final será um marco histórico para o nosso país, porque vai dar o norte para que muitos façam também deste... Dr. Paulo, obrigado mais uma vez, Fortunato, Paulo, que este material seja um exemplo para todos. Eu passo, então, a leitura dos encaminhamentos finais, o item 7 dessas 261 páginas deste relatório. Premissas, contextualização, análise, síntese final, projeções de valores, conclusões e propostas. 7.1, premissas básicas. A presente comissão parlamentar de inquérito, o CPI teve como principal objetivo defender as receitas que pertencem ao Estado do Rio de Janeiro e a seus municípios, no tocante Royalties e as participações especiais, PES, decorrentes da exploração do petróleo e do gás natural. Trata-se de tema prioritário para o Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista as seguintes premissas. A. Os direitos fixados pela legislação do setor, que asseguram aquelas receitas de forma proporcional aos entes federativos nacionais, 50%, estadual, 40% e municipal, 10%. B. O expressivo volume de recursos que representam as participações especiais, cuja receita bruta alcançou, apenas no ano de 2020, a soma de R$ 115.761.519.933,50. C. A profunda e persistente crise, porque passa o Estado do Rio de Janeiro, que, do ponto de vista econômico, é, acima de tudo, uma crise de receita, o que significa, por um lado, que o Estado não pode abrir mão de nenhuma fonte de recurso que lhe seja atribuída por direito, e, por outro lado, precisa ser capaz de formular um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, que, de forma duradoura, produza e distribua receitas novas, de modo a atingir o tão propalado e necessário equilíbrio das contas públicas e a superar o quadro de desigualdades que se agravou nos últimos cinco anos. Nesse sentido, três aspectos críticos se destacaram ao longo dos trabalhos dessa CPI. Em primeiro lugar, a fragilidade dos mecanismos de fiscalização adotados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e pela Autoridade Fazendária Estadual para monitorar os abatimentos, deduções efetuados pelas concessionárias que acarretam sensíveis reduções nos valores trimestralmente pagos ao Estado a título de participações especiais. Em segundo lugar, a incrível coincidência constatada na evolução dos pagamentos de participações especiais feitos pelas concessionárias, que, justamente no período mais agudo da crise fiscal do Rio de Janeiro, de 2015 a 2017, e ainda o ano pandêmico de 2020, praticou os mais elevados percentuais de abatimento sobre a receita bruta das PES, que o percentual foi de 63% em 2015, 78% em 2016, 58,8% em 2017. Neste caso, resta saber se estamos apenas diante de uma infeliz coincidência ou se o fenômeno revela a mais absoluta insensibilidade por parte das concessionárias em relação à grave crise enfrentada pelo Estado onde elas atuam e enriquecem. Em terceiro lugar, ressalta-se a destinação dos recursos oriundos dos abatimentos efetuados pelas concessionárias. Afinal, se são deduzidos dos valores a serem efetivamente pagos ao Estado, que pelo menos sejam investidos na forma da legislação em vigor na própria economia do Rio de Janeiro. Por exemplo, no ano de 2020, no quesito arrendamento, o afrentamento de unidade de produção, que de acordo com o artigo 13 da RAMP, número 12, de 2014, justifica o abatimento, o percentual da dedução foi de 24,1%, ou seja, quase um quarto do total de valores abatidos naquele ano. Ora, a questão aqui é a seguinte. Esses recursos foram empregados para contratar serviços no Estado do Rio de Janeiro. gerando emprego, renda e arrecadação no território fluminense. Ou foram destinados a outros Estados ou mesmo a outros países? Quais são as proporções desses investimentos no Rio de Janeiro e fora do Estado? Isso é relevante, porque cada vez que os recursos oriundos dos abatimentos das PES são investidos fora do Rio de Janeiro, o nosso Estado perde duplamente. 7.2. Contextualização. Tendo em vista a crise climática que se agrava, em função também do desmatamento e da emissão de carbono de combustível fóssil. Tendo em vista que a crise ambiental global é seríssima e cada vez mais intensa. Tendo em vista que tal crise tenha alterado o ciclo das chuvas com efeitos diretos nos reservatórios existentes no país. Tendo em vista a crise energética que se abate no Brasil, de forma persistente, função das mudanças climáticas. Tendo em vista que as energias alternativas, solar e eólica, entre outras, são as mais indicadas para o presente e para o futuro. Sendo o seu fomento, inclusive, um dos objetivos das políticas nacionais para o aproveitamento nacional das fontes de energia. Artigo 17 da lei 9478, de 97. Tendo em vista... Tendo em vista... Tendo em vista que as concessionárias que exploram petróleo e gás no Estado do Rio de Janeiro reinjetam mais de 57% do gás produzido no pré-sal. Tendo em vista o resultado negativo do último leilão de áreas com potencial de exploração petrolífera realizado em 7 de outubro de 2021, que demonstrou a pouca atratividade econômica e a insegurança jurídica a ela associada. Tendo em vista os preços exorbitantes dos combustíveis do Brasil, em função de uma política de preços definida pela Petrobras, que são reajustados consoante preços do mercado internacional, variação do dólar e do preço internacional do barril do petróleo, que alimentam a inflação e estagnação do crescimento econômico. Tendo em vista que o gás natural não é uma commodity, mas é reajustado pela Petrobras como tal, em prejuízo do consumo industrial e residencial do Estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista a inexistência de uma política industrial própria para a área do Comperge, em Itaboraí, que poderia suportar um condomínio industrial usando o gás da UPGN a ser inaugurada no primeiro semestre de 2022 com valores compatíveis. Tendo em vista a ausência de dutos suficientes para que o gás venha do pré-sal para a terra, apesar da alta demanda pelo produto, sobretudo em momento de acionamento de termoelétricas. Tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro tem parcela considerável de suas receitas de royalties e participações especiais ameaçadas pelo julgamento da ADI 4917 do STF, que pode levar o Estado a perder 40% das mesmas e os municípios 80%. Tendo em vista que os Estados tentam negociar uma solução intermediária com a União, em que tal perda seria de 16%, pode equivaler a um prejuízo de aproximadamente 640 milhões por ano. Tendo em vista que qualquer que seja o caminho é de perda para o Estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista que a Petrobras possui um contencioso tributário em âmbito administrativo em face do Estado do Rio de Janeiro, de aproximadamente 11,8 bilhões de reais, consolidado nos últimos 10 anos. Tendo em vista que a Petrobras possui um contencioso judicial tributário administrativo em face do Estado do Rio de Janeiro de aproximadamente 21,7 bilhões, passível de ser recuperado em parte pelo Estado, consolidado nos últimos 10 anos, incluindo-se a dívida ativa de 9,5 bilhões. Tendo em vista que as concessionárias registraram gastos globais dedutíveis das participações especiais pagas, em valores médios, algo como 513 bilhões em 10 anos, parênteses 2011-2020, ou seja, 50% do total bruto faturado de 1,039 trilhão percentual, extremamente elevado. Tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro pode recuperar por abatimento indevido dos repasses das participações especiais, com sua anteestimativa, 9,8 bilhões, que corresponde a 40% do montante, estimado de 24,5 bilhões em uma década. Tendo em vista que tais perdas derivam da inexistência de fiscalização efetiva da ANP sobre os abatimentos feitos pelas concessionárias de petróleo e gás. Tendo em vista que a legislação pertinente é interpretada de forma abusiva pelas concessionárias, que se apropriam de recursos das participações especiais da União, dos Estados e Municípios, em função de gigantescos abatimentos e da complexidade da metodologia que adota, sem a correta comprovação. Tendo em vista a falta total de transparência e de modernização em trás procedimentos. Tendo em vista que as concessionárias se utilizam da judicialização como regra para não honrar seus recolhimentos de tributos e de royalties e participações especiais. Tendo em vista o relatório da auditoria recentemente aprovada pelo órgão pleno do TCU, a Códum 2300 de 2021, em sessão do dia 29 de nove de 21, que teve como objeto averiguar a eficiência dos regimes de exploração e produção de petróleo e gás natural a partir da análise dos principais componentes fiscais que constatou a precariedade da fiscalização da ANP, uma legislação que deveria ser revista, que favorece a imprecisão da informação e abatimentos indevidos do pagamento das participações especiais em prejuízo da União, Estados e Municípios de participações especiais. Tendo em vista os trabalhos da CPI, onde se constatou, de forma similar ao apurado pela auditoria realizada pela TCU, uma fiscalização precária pela ANP e a necessidade de se alterar parcialmente a RAMP 12 de 2014. Tendo em vista o acordo de cooperação técnica e seu plano de trabalho celebrado pela ANP, o Estado do Rio de Janeiro, com a interveniência da ALERJ, para fins de fiscalização da participação especial assinado em 14 de 6 de 2021. Tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios desejam serem agentes ativos do processo de fiscalização das receitas governamentais, assim posto, vimos relatar e propor o que se segue. 7.3. Análise sobre as questões das receitas tributárias envolvendo o Estado do Rio de Janeiro e Petrobras. Em razão do ofício CPI nº 139, de 8 de setembro de 2021, a Petrobras informou em relação ao item 1A, parêntese, considerando os débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa no que concerne ao Estado do Rio de Janeiro, qual rating utilizado por essa empresa para avaliar a probabilidade da saída de recursos e lançar essa dívida no seu balanço? Fecha aspas e parêntese. Que seus débitos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, no que concerne ao Estado do Rio de Janeiro, são classificados pela unidade jurídica da empresa, que seria responsável pela definição de risco-expectativa, que levaria em conta alguns fatores como, abre aspas, fase ou andamento do processo, aspectos de natureza formal da demanda, a ocorrência de decadência e prescrição, precedentes jurisprudenciais e doutrinas sobre o tema, a robustez do conjunto probatório existente no momento e, quando for o caso, a avaliação de grupos de trabalho ou equipes técnicas formalmente constituídos para tal fim, valoração, equipe de condução, própria ou escritório terceirizado, aplicação de índices de atualização dos valores dos processos e qualidade e completude das informações existentes no sistema de acompanhamento processual, fecha aspas. A Petrobras explicou que, abre aspas, unidade jurídica é responsável pelo reporte periódico à unidade contábil de todos os valores e riscos-expectativas dos processos que compõem a carteira-estoque existente no período, fecha aspas. Foi dito que a classificação do risco-expectativa seguirá os conceitos pronunciamento técnico CPC 25, provisões passivos contingentes e ativos contingentes correspondente à IAS 37 das normas internacionais de contabilidade, utilizando-se, quando for o caso, as expectativas de perda remota, perda possível e perda provável. Explicou-se ainda que, abre aspas, independentemente do regime de classificação que seja aplicado à expectativa inicial, essa poderá ser alterada a qualquer momento, mediante reavaliação, fecha aspas. Por fim, em relação à primeira pergunta, afirmou-se que o relatório produzido pelo jurídico, abre aspas, servirá de insumo para a elaboração e divulgação das demontrações financeiras e notas explicativas da empresa. Os processos com valores de exposições relevantes são destacados no relatório e contêm um breve resumo acerca de sua situação. A linha de corte para este destaque deverá ser definida conjuntamente entre as unidades jurídico e contábil da empresa. Devem ser comunicados à unidade contábil quaisquer eventos subsequentes que venham a gerar variação de valor, abre parênteses, que não seja oriunda de atualizações de índices, fecha parênteses, ou risco barra expectativa, nos processos relevantes relatados no trimestre de referência antes da divulgação das demonstrações financeiras e notas explicativas da empresa. Fecha aspas. Em relação ao item 4, parênteses, como a empresa realiza a gestão de riscos associados ao seu contencioso e qual a sua estratégia de geração de valor através de gestão de contingências, fecha parênteses, a Petrobras respondeu que sua estratégia tributária prevê o cumprimento da legislação tributária do Brasil e de outros países onde atua, em conjunto com a gestão do risco tributário, contribuindo para a melhoria do desenvolvimento do Brasil como sociedade anônima que influencia o ambiente econômico e social da qual faz parte, que não tolera incentivo ou apoia a sonegação de tributos e de participações governamentais, que a conformidade está incorporada por meio dos nossos princípios e do código de conduta ética, sendo a estratégia fiscal acompanhada anualmente pela gerência executiva de contabilidade e tributária, em atendimento aos objetivos estratégicos. Ainda asseverou a seguinte, abre aspas, buscamos também a relação de cooperação com as autoridades fiscais mediante atuação ética e transparente, desenvolvendo os locais onde atuamos, visto que somos um dos maiores contribuintes de tributos e participações governamentais do país, com impacto relevante na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, bem como na arrecadação das compensações financeiras devidas à União pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro, tratadas no âmbito da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. As incertezas sobre tratamento de tributos representam os riscos de que a autoridade fiscal não aceite um determinado tratamento tributário aplicado por nós. Estimamos a probabilidade de aceitação do tratamento fiscal incerto pela autoridade fiscal com base em avaliações técnicas de nossos assessores jurídicos, considerando precedentes jurisprudenciais aplicáveis à legislação tributária vigente, que podem ser impactados, principalmente por mudanças nas regras fiscais ou decisões judiciais que alterem a análise dos fundamentos da incerteza. Para a governança do nosso posicionamento sobre as questões, possuímos uma metodologia de gestão de riscos tributários estruturada, que abrange as etapas de identificação, cadastramento, mensuração, deliberação e monitoramento dos respectivos riscos, além de informes periódicos, a alta administração, com deliberações compartilhadas e em diversas alçadas a depender dos valores envolvidos. Mesmo em um cenário tributário, muitas vezes adverso, buscamos maneiras de encerrar disputas tributárias, negociando acordos visando ao pagamento de autos de infração e realização de denúncias espontâneas, com redução de juros, multas e encargos legais. Em adição às iniciativas reportadas e em atendimento ao compromisso com a transparência, publicamos anualmente no portal eletrônico, parêntese, cita o portal, o nosso relatório fiscal, com informações detalhadas sobre o recolhimento de tributos e participações governamentais efetuados no ano anterior ao relato, considerando o regime de caixa. A partir de 2021, passamos a divulgar os pagamentos realizados no exterior. A companhia proporcionou recolhimentos em 2020 no montante de R$ 128,7 bilhões, correspondentes aos tributos próprios, os retidos de terceiros, são os fornecedores, e os retidos por terceiros, são os clientes, além de contemplar as informações das participações governamentais, fecha aspas. Em relação ao item 1B, abre parênteses e aspas, quais créditos foram lançados no balanço de 2020, qual a classificação utilizada, fecha aspas e parênteses. Ao item 2A, abre parênteses e aspas, em relação ao total de contingências provisionadas, qual o valor barra percentual relacionado a questões fiscais, fecha aspas e parênteses. A Petrobras respondeu que os débitos lançados no balanço patrimonial referentes ao contencioso estão classificados no passivo circulante e não circulante, e correspondem aos processos judiciais provisionados, conforme nota explicativa 20.1 das Demonstrações Financeiras de 2020, página 56, vide, anexo 1. A empresa apresentou uma tabela das contingências passivas, na qual verificou-se que o valor dos processos fiscais contabilizado como passivo circulante e não circulante, apenas da controladora, em 31 de 12 de 2019, foi de 1,788 bilhão, de um total de 11,883 bilhões. E em 31 de 12 de 2020, foi de 2,459 bilhões, de um total de 10,301 bilhões, que corresponde a 24% do total de contingências provisionadas. De acordo com a empresa, em 30 de junho de 2021, essa proporção foi reduzida para 16% do total provisionado, ou seja, 1,691 bilhão, de um total de 10,328 bilhões. Em relação ao item 1B, abre parênteses e aspas, quais provisões foram realizadas para cobrir perdas consideradas prováveis relacionadas aos débitos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, no que concerne ao Estado do Rio de Janeiro, fecha parênteses e aspas. E em item 2B, abre parênteses e aspas, deste valor barra percentual, qual o valor percentual relacionado às questões fiscais relacionadas ao Estado do Rio de Janeiro, fecha aspas e parênteses. A Petrobras respondeu que o montante percentual das contingências fiscais provisionadas referentes ao Estado do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2020, na Petrobras controladora, foi de 1,041 bilhão, que corresponde a 42% do total de contingências fiscais provisionadas que refere-se aos processos judiciais do Estado do Rio de Janeiro, com classificação de PEDA provável, e estão contabilizados como provisão para processos judiciais e administrativos nas demonstrações financeiras de 2020, da Petrobras controladora. Porém, a Petrobras informou que, nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2021, a Petrobras controladora divulgou sua adesão ao controle ao programa especial de parcelamento denominado PEP-ICMS, autorizado pelo convênio com o FAE nº 87 de 2020, criado pela Lei Complementar Estadual nº 189 de 2020 e regulamentado pelo Decreto 47488, de 12 de fevereiro de 2021, que permitiu a redução de 90% dos encargos moratórios devidos a título de multas e juros. Com essa adesão ao programa, o montante registrado de processos judiciais do Estado do Rio de Janeiro, com classificação de perda provável, reduziu de 1,041 bilhão para 241 milhões de reais, de modo que a proporção foi reduzida para 14% do total provisionado. Adicionalmente, a empresa esclareceu que, em razão de novas adesões ao programa especial de parcelamento denominado PEP-ICMS, em agosto de 2021, estimava que poderia ocorrer reduções adicionais de até 191 milhões de reais nas contingências fiscais provisionadas com o Estado do Rio de Janeiro, resultando em um valor provisionado de 50 milhões de reais. Em relação ao item 1C, há parênteses e aspas, quais os processos judiciais e administrativos relacionados ao Estado do Rio de Janeiro foram lançados como perda de créditos esperadas? Fecha aspas e parênteses. A Petrobras respondeu que o reconhecimento e a mensuração das provisões para perda de crédito PCE são realizados apenas para recebíveis e demais ativos financeiros que não sejam mensurados a valor justo, conforme previsto no pronunciamento técnico CPC-48, Instrumentos Financeiros correspondente à IFRS-9 das novas normas internacionais de contabilidade. Assim, tendo em vista que as informações solicitadas se referem às contingências passivas, a empresa informou que, segundo os normativos contábeis, processos judiciais e administrativos relacionados ao Estado do Rio de Janeiro não foram lançados como perdas de crédito esperadas. Em relação ao item 1E, quais processos judiciais relacionados ao Estado do Rio de Janeiro não foram provisionados? A Petrobras informou que os processos judiciais relacionados ao Estado do Rio de Janeiro que não foram provisionados nas demonstrações financeiras de 2020 da Petrobras controladora são aquelas cuja expectativa de perda é possível no montante de R$ 18,163 bilhões e remota no montante de R$ 3,317 bilhões. Foi dito ainda que as informações das causas remotas não são divulgadas nas demonstrações financeiras conforme descrito no pronunciamento técnico CPC-25 Provisões passivos contingentes e ativos contingentes correspondente ao IAS-37 das normas internacionais de contabilidade. Em relação ao item 1F, abre parênteses e aspas, qual o motivo da empresa não realizar provisão sobre esses processos judiciais? Fecha aspas e parênteses. A Petrobras respondeu que conforme pronunciamento técnico CPC-25 Provisões passivos contingentes e ativos contingentes correspondente ao IAS-37 das normas internacionais de contabilidade os passivos contingentes prováveis são provisionados os possíveis são divulgados em notas explicativas e os remotos não são reconhecidos e nem divulgados. Diante do exposto os processos judiciais não provisionados são aqueles cuja expectativa de perda foi classificada como possível ou remota. Observados os critérios para classificação de risco. Em relação ao item 3A, parênteses e aspas, em relação ao total de contingências não provisionadas, qual o valor barra percentual relacionados a questões fiscais? Fecha aspas e parênteses. E ao item 3B, abre parênteses e aspas, desse valor percentual, qual o valor barra percentual relacionados às questões fiscais relacionadas ao estado do Rio de Janeiro? Fecha aspas e parênteses. A Petrobras respondeu que, aspas, em 31 de dezembro de 2020 para a Petrobras controladora, 43% das contingências não provisionadas totais são de natureza fiscal e que as contingências não provisionadas de natureza fiscal relativas ao estado do Rio de Janeiro representam 15% das contingências não provisionadas fiscais totais. Fecha aspas. Em relação ao item 5, abre parênteses e aspas, a empresa contabiliza em seu ativo circulante os créditos de ICMS decorrentes de pedidos de créditos extemporâneos e indébitos que não foram autorizados pela CFAES e estão com discussão judicial? Fecha aspas e parênteses. A Petrobras respondeu, os créditos de ICMS decorrentes de pedidos de créditos extemporâneos e indébitos que não foram autorizados pela CFAES e estão em discussão judicial e estão registrados no ativo não circulante. Em relação ao item 7, abre parênteses e aspas, por que a empresa não se reúne com o PGE e CFAES em mesa única para tentar eliminar contradições jurídicas já pacificadas para diminuir as demandas? Fecha aspas e parênteses. Ao item 8, abre parênteses e aspas. Em relação às teses não pacificadas, por que a empresa não busca o caminho legal e necessário para construir um consenso? Ao item 9, por que em teses já pacificadas ou reconhecidas em questões pretéreas a empresa não efetua acordo em relação à demanda? Ao item 10, por que a empresa não busca acordo no que concerne a ADA que tenha sido lançada em seu balanço como causa perdida ou quando a perda é classificada como possível? Fecha aspas e parênteses. A Petrobras respondeu que atua sempre de forma muito ativa na gestão do contencioso tributário, sempre buscando condutas propositivas no trato das questões que envolvem os diversos órgãos públicos com os quais se relaciona, dentre os quais o Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus poderes executivo e legislativo. Nesse sentido, mais de 3,2 bilhões de reais foram desembolsados a título de pagamentos extraordinários desde 2018, através de acordos que anteciparam o encerramento natural de contingências materializadas discutidas em fase administrativa e judicial, bem como evitaram cobranças sobre valores considerados devidos, eliminando-se cerca de 6 bilhões de reais dessas contingências. Só em 2021, mais de 680 milhões de reais foram desembolsados em conformidade com o programa de anistia vigente e com os normativos internos da companhia, ponderados aspectos de economicidade e juridicidade. Logo, entendemos que este é um trabalho contínuo, que deve estar atento ao ambiente externo, jurisprudência, doutrina, entendimentos de outras UFs, e interno, operações e eventuais erros e falhas. E, diante disso, pode haver sempre uma evolução dos entendimentos. A companhia sempre procura priorizar nesses acordos processos já provisionados ou para os quais a expectativa de perda é provável. Em alguns casos, a depender da proposta e da solução para as causas raiz, é possível avaliar também processos não provisionados, desde que as condições acordadas façam sentido técnico e desde que seja assegurada a segurança jurídica para a perpetuidade dessas condições avançadas, fecha aspas. Em relação ao item 11, abre parênteses, informar qual empresa responsável pela auditoria externa da Petrobras 2020 e 2021, fecha aspas, parênteses, a Petrobras respondeu que é a KPMG desde o exercício de 2017. Em relação ao item 12, parênteses, aspas, foi constatado que consta na descrição dos processos de natureza fiscal nas NS, das DFs, referente a 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, os seguintes itens conforme os valores provisionados por ano. Diante do exposto, indaga-se, quais processos judiciais ou administrativos relacionados ao Estado do Rio de Janeiro teriam sido incluídos para compor o valor de cada item acima. Considerando a variação, quais processos judiciais ou administrativos relacionados ao Estado do Rio de Janeiro foram retirados desse cálculo e por qual motivo? Petrobras respondeu. Ressaltando que as informações prestadas teriam conteúdo secreto e que não poderia ser divulgado fora do contexto dessa CPI ou dado conhecimento externo a seus representantes, considerando o risco de exposições de informações estratégicas sensíveis à companhia, encaminhão arquivos denominados relação de processos em resposta à primeira questão e movimentação em resposta à segunda questão. Embora a Petrobras informe que as informações prestadas possuem conteúdo secreto e que não poderia ser divulgado fora do contexto da CPI, imperioso destacar que a Procuradoria-Geral do Estado apresentou planilha detalhada com os processos judiciais de caráter tributário existentes entre o Estado do Rio de Janeiro e a referida empresa na qual foram destacadas pelo menos seis teses e relacionadas diversos processos. Assim sendo, serão utilizados os dados encaminhados pela PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Tese 1 Crédito sobre bem ou serviço destinado a uso e consumo empresa classifica como insumo. A Petrobras, por sua vez, em seu balanço destaca a existência de processos judiciais com os seguintes temas, envolvendo os seguintes Estados e compreendendo os seguintes valores dos passivos contingentes possíveis. Abre aspas. Secretarias da Fazenda dos Estados de Goiás e Rio de Janeiro para a Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Paraná. Apropriação de crédito de CMS sobre aquisação de mercadorias, produtos em geral, que no entendimento da fiscalização se enquadrariam no conceito de material de uso e consumo, sendo indevido o acreditamento do imposto. Situação atual. A questão envolve processos em fase administrativa e judicial diversas. Em 2020, o valor era de 2,689 bilhões. Em 2019, 2,428 bilhões de reais. Em 2018, 2,281 bilhões. em 17,941 bilhões. Em 2016, 1,111 bilhão de reais. Secretarias da Fazenda dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Lagoas, Paraíba e Amazonas. Aproveitamento de créditos do CMS da aquisição de brocas e de produtos químicos utilizados na formulação de fluido de perfuração. situação atual. A questão envolve processos em fase administrativa e judicial diversas. Em 2020, o valor era de 2,174 bilhões. Em 2019, 2,059 bilhões. Em 2018, 2,197 bilhões. Em 2017, 1,696 bilhão. E em 2016, 1,321 bilhão de reais. Tese 2. Créditos sobre bem destinado a ativo fixo, não vinculado, atividade fim ou que deveria ser considerado bem destinado a uso e consumo. A Petrobras, por sua vez, em seu balanço, destaca a existência de processos judiciais com os seguintes temas, envolvendo os seguintes estados, compreendendo os seguintes valores dos passivos contingentes possíveis. Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná e Sergipe. A apropriação de crédito de CMS sobre aquisições de mercadorias que, no entendimento da fiscalização, não configurariam bens do ativo imobilizado. Situação atual. A questão envolve processos ainda na esfera administrativa e outros na esfera judicial. A exposição foi reduzida em razão da revisão da expectativa de perda dos processos desse assunto. Em 2020, o valor era de 1,719 bilhão, em 2019, 2,267 bilhões, em 2018, 3,487 bilhões, em 2017, 3,287 bilhões, e em 2016, 1,598 bilhão de reais. Tese 3. Crédito sobre bens fornecidos fornecidos utilizados por terceiros em razão de contrato de prestação de serviço ou afretamento. Considerado insumo pela empresa e, tese 4, deixar de recolher em CMS sobre produtos fornecidos utilizados por terceiros em razão de contrato de prestação de serviço ou afretamento, normalmente sem emissão nota fiscal. A Petrobras, por sua vez, em seu balanço, destaca a existência de processos judiciais com os seguintes temas, envolvendo os seguintes estados e compreendendo os seguintes valores dos passivos contingentes possíveis. Abre aspas. Secretarias da Fazenda dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Lagoas, Manaus, Maranhão, Paraíba e Sergipe. Cobrança e creditamento de CMS em operações de consumo interno de óleo banca e óleo diesel marítimo destinados a embarcações afretadas. Situação atual. Há autuações lavradas pelos Estados, sendo algumas discutidas ainda na esfera administrativa e outras na esfera judicial. A exposição foi reduzida em razão da inclusão de débitos de CMS em programa de anixia estadual do Rio de Janeiro. Em 2020, o valor era de 1,993 bilhão, em 2019, 4,799 bilhões, em 2018, 5,125 bilhões, em 2017, 1,912 bilhão e, em 2016, 1,846 bilhão de reais. Abre aspas. Secretaria de Fazenda de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Roraima e Minas Gerais. Cobrança de diferenças de alíquotas de CMS decorrentes de vendas de QAV para empresas aéreas no mercado interno e outros questionamentos decorrentes da utilização de benefício fiscal de CMS. Situação atual. A questão envolve processos em fase administrativa e judicial. Em 2020, as legislações federais do Estado do Rio de Janeiro reconheceram a remissão barranistia sobre esses débitos. Em razão disso, a expectativa foi alterada para a perda remota nos processos do Rio de Janeiro. Em 2020, o valor era de 110 milhões, 19,2,55 bilhões, em 2018, 3,738 bilhões, em 2017, 3,595 bilhões, em 2016, 4,189 bilhões de reais. Tese 5. Estou no decreto proporcional a operações de saída isenta ou não tributada ou com redução de base de cálculo. A Petrobras, por sua vez, em que seu balanço destaca a existência de processos judiciais com os seguintes temas envolvendo os seguintes estados e compreendendo os seguintes valores dos passivos contingentes possíveis. Secretarias da Fazenda dos Estados do Rio de Janeiro, Lagoas, Amapá, Paraíba, Bahia, Goiânia, Maranhão, São Paulo e Pernambuco, crédito de SMS não estornado em razão de saídas isentas ou não tributárias próprias ou promovidas por terceiros em operações subsequentes. Situação atual. A questão envolve processos que se encontram na esfera administrativa e judicial diversas. Em 2020, o valor era de 4,249 bilhões, em 19, 4,265 bilhões, em 18, 3,649 bilhões, em 17, 3,404 bilhões, em 16, 2,459 bilhões de reais. Tese 6. Promover saída de mercadoria com nota fiscal inidônea. A Petrobras, por sua vez, em seu balanço destaca a existente processos judiciais com o seguinte tema envolvendo os seguintes estados, compreendendo os seguintes valores dos passivos contingentes possíveis. Secretaria da Fazenda dos Estados do Rio de Janeiro, Lagoza e Bahia, exigência de CMS em operações de saída do líquido, saída de líquido de gás natural, LGN e C5+, com a emissão de documento fiscal não aceito pela fiscalização, bem como questionamento do direito ao aproveitamento do crédito. Situação atual. A questão envolve processos em fases administrativas e judicial diversas. Em 2020, o valor era de 4,93 bilhões, em 2019, 4,426 bilhões, em 2018, 4,641 bilhões, em 2017, 4,519 bilhões, em 2016, 4,422 bilhões. 12 bilhões de reais. Embora a Procuradoria-Geral do Estado não tenha destacado como tese autônoma, a Petrobras destacou em seu balanço de existência de processos judiciais com o seguinte tema, envolvendo os seguintes Estados e compreendendo os seguintes valores dos passivos contingentes possíveis. Secretaria de Fazenda do Estado, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Amazonas, cobrança do ICMS de transferência entre estabelecimentos, em especial para o Estado do Rio de Janeiro, ao argumento de que as transferências sem destaque de ICMS com fundamento no regime especial do Rio de Janeiro, reduziram o total de créditos do estabelecimento centralizador. Situação atual. A questão envolve processos em fase administrativa e judicial diversas. Em 2020, o valor é de 4,218 bilhões, em 2019, 3,986 bilhões, em 2018, 3,101 bilhões, em 2017, não tinha provisão. Assim sendo, verifica-se que a Petrobras, de acordo com as suas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2021, elaborada em conformidade com os conceitos pronunciamento técnico CPC-25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, correspondente à IAS 37, das Novas Internacionais de Contabilidade, teria um montante registrado de processos judiciais do Estado do Rio de Janeiro com classificação de perda provável na ordem de 241 milhões, de modo que a proporção seria de 14% do total de contingências fiscais provisionadas. Porém, a empresa esclareceu que, em razão de novas adesões ao Programa Especial de Parcelamento denominado PEP-ICMS, que foi autorizado pelo Convênio com o FAES 87 de 2020, criado pela Lei Complementar 189 de 2020, reglamentado pelo Decreto 474882 2 de Fevereiro de 2021, que permitiu a redução de 90% dos encargos moratórios devidos a título de multa e juros em agosto de 2021, a estimativa atual do valor provisionado de contingências fiscais com o Estado do Rio de Janeiro seria da ordem de R$ 50 milhões. Porém, a empresa não relacionou os processos administrativos ou judiciais que estariam nessa situação. Ademais, a empresa informou que os processos judiciais relacionados ao Estado do Rio de Janeiro que não foram provisionados nas demonstrações financeiras de 2020 da Petrobras controladora são aqueles cuja expectativa da perda possível no montante de R$ 18,163 bilhões, cujos processos são divulgados em notas explicativas e perda remota no montante de R$ 3,317 bilhões, cujos processos não são reconhecidos e nem divulgados. A empresa relacionou os processos administrativos ou judiciais que estariam nessas situações. A Procuradoria Geral do Estado, o PGE, por sua vez, informou que os débitos tributários inscritos em nome da Petróleo Brasileiro SA Petrobras em 181 certidões totalizam R$ 9,459,872,053,00 sendo o maior devedor do Estado do Rio de Janeiro, excluindo 33 certidões que têm por objeto multa ambiental ou taxa de incêndio, as 148 certidões restantes sob ICMS ou multa totalizam hoje o valor de R$ 9,86,535,866,43. Desse total, 134 cobram ICMS e multa totalizando R$ 9,7,158,890,87. E 14 cobram apenas multa totalizando R$ 16,376,975,56,00 A PGE informou também que identificou 256 ações judiciais promovidas pela Petrobras discutindo tributos estaduais desde 2000 sendo que 252 se caracterizam como ações anulatórias de créditos tributários de ICMS inscritos ou não em dívida ativa ou possuem o objetivo de permitir o acreditamento extemporâneo de bens e uso e consumo ou ainda discutir a incidência de ICMS sobre determinadas operações. Dessas 252 ações judiciais a PGE identificou seis grandes teses sendo discutidas no âmbito do Poder Judiciário e então selecionou 125 ações judiciais para análise que teriam por objeto tais teses e que questionam 111 certidões da dívida ativa que totalizam 8.831.370.885,09 e 26 ações judiciais que questionam autos de infração ou pedem reconhecimento de créditos temporários. Considerando então as principais testes jurídicas discutidas nos autos e desconsiderando as questões formais e procedimentais bem como possível discussão sobre decadência prescrição tributária é possível compreender que as discussões em que há chance que as discussões em que há chances possíveis de perda pela empresa que totalizam aproximadamente 18 bilhões de reais envolvem os seguintes temas. Tema 1 Possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS sobre bem produto em geral incluindo brocas e de produtos químicos utilizados na formulação de fluido de perfuração ou serviço que no entendimento da Cefaz Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro se enquadrariam no conceito de material de uso comum e que no entendimento da empresa se enquadraria como insumo. De acordo com a PGE foram identificadas 99 ações judiciais discutindo essa matéria perfazendo as certidões correspondentes no total de 1 bilhão 552 milhões 211 mil 24.02 reais. Tema 2 Possibilidade de aproveitamento de créditos sobre bem que entendimento da Cefaz não configuraria bem destinado ao ativo fixo barra imobilizado que não seria vinculado à atividade fim ou que deveria ser considerado bem destinado ao uso e consumo. De acordo com a PGE foram identificadas 9 ações judiciais discutindo essa matéria perfazendo as certidões correspondentes no total de 75 milhões 335 mil 638.13 reais. Tema 3 Incidência de CMS possibilidade de aproveitamento de créditos de CMS sobre bem que no entendimento da Cefaz é utilizado por terceiro aparente em razão de contrato de prestação de serviço ou afrentamento. Fecha. com ou sem emissão de nota fiscal mas que na visão da empresa seria 1. Operações de consumo interno por exemplo operações com óleo bunker e óleo diesel marítimo destinados a embarcações fritadas. 2. Fornecimento de QAV para empresas aéreas. De acordo com a PGE foram identificadas 11 ações judiciais discutindo essa matéria perfazendo as certidões correspondentes no total de 902 milhões 975 mil 821 21,41 reais. Tema 4 Necessidade de estono de crédito proporcional a operações de saída isenta ou não tributada ou com redução de base de cálculo próprias ou promovidas por terceiros em operações subsequentes. De acordo com a PGE foram identificadas 11 ações judiciais discutindo esta matéria perfazendo as certidões correspondentes no valor de 3 bilhões 34 milhões 567 mil 248,61 reais. Tema 5 A incidência de CMS sobre a saída de mercadoria com nota fiscal inidônea ou não aceita pela fiscalização bem como a possibilidade de aproveitamento do crédito correspondente por exemplo operações de saída de líquido de gás natural LGN e C5 com emissão de documento fiscal não aceito pela fiscalização bem como questionamento do direito ao aproveitamento de crédito de acordo com a PGE foi identificada uma ação judicial discutindo esta matéria perfazendo certidão correspondente no valor de 3 bilhões 266 milhões 281 152,92 reais. tema 6 incidência de CMS sobre a transferência entre estabelecimentos ou argumento de que as transferências sem destaque de CMS com fundamento e regime especial reduziram o total de crédito do estabelecimento centralizador a PGE não informou a existência de crédito inscrita em dívida ativa com esse tema importante destacar que foi salientado pela Procuradoria Geral do Estado que existem alguns casos em que os processos judiciais discutem os temas 1 e 2 podem envolver discussões relacionadas aos temas 3 e 4 isso porque teriam sido lavrados altos sobre creditamento indevido de bens registrados pela Petrobras porém que podem ter sido utilizados por terceiros de modo que a empresa não faria jus ao crédito independente de sua classificação fiscal diante de todo o exposto levando em consideração o enquadramento realizado pela própria empresa como perda possível de créditos tributários no montante de 18,163 bilhões inscritos ou não em dívida ativa e considerando a existência de 8,831 bilhões inscritos em dívida ativa que podem ser relacionados a esses créditos classificados como perda possível entende-se recomendável a realização de uma força tarefa entre PGE e Cefaz para a realização da cobrança judicial ou alguma espécie de transação que possa permitir o ingresso de tais recursos nos cofres públicos bem como a ampla fiscalização das atividades das empresas que possam ser enquadradas nos temas 3 e 4 acima descritos e que a Cefaz faça uma avaliação sobre a possibilidade de inclusão desses valores no regime de recuperação fiscal dá um minuto por favor deputado só respirar e eu registrar a presença do doutor Sérgio Aureliano Machado da Silva presidente do nosso Rio Previdência e registrar também a presença do deputado Márcio Gualberto eu também só quero referendar aqui a presença do nosso querido Carlos Macedo que já está aqui do lado desculpe ele chegou tão no sapatinho o Márcio é robusto desculpe deputado continua faz favor foi só para você respirar antes de continuar só para vocês terem uma ideia eu sei que muitas vezes os dados são técnicos mas a qualidade do recolhimento das informações que a CPI tem da robustez desse relatório demonstra de fato uma impressionante necessidade não é doutora Magda de uma ampla fiscalização e aqui não é usando uma frase que não é se não apenas uma brincadeira não é uma achologia isso aqui não é achologia o que nós fizemos nessa CPI no recolhimento de dados e a capacidade de estudo o levantamento é o que não houve de fiscalização houve de perda real para o estado do Rio de Janeiro real é gravíssimo não é achologia não é achologia não é seguimos 7.4 síntese final e projeções visando recuperar recursos e estipular um cronograma de fluxo de caixa considerando os processos administrativos e judiciais referentes às receitas tributárias pretéritas e futuras da cadeia produtiva de óleo e gás e também as receitas compensatórias a exploração de petróleo e gás que faz jus o estado do Rio de Janeiro e seus municípios derivadas de abatimentos a maior de gastos dedutíveis das participações especiais 7.41 estoque de contenciosos tributários administrativos da Petrobras em face do estado do Rio de Janeiro se faz consolidados nos últimos anos somados os valores informados na tabela enviada pela Petrobras em resposta ao ofício CPI 164-2021 chegou-se a um valor total de 11.8 bilhões de reais descritos vou evitar ler tudo Luiz vamos só no 11 bilhões 814 estou arredondando estou arredondando não é melhor chegou-se a um valor total de mais de 11.8 bilhões referentes a 287 processos administrativos sendo que quatro deles se referem a DI 3674 sobre o fornecimento de QAV para as empresas aéreas prestadoras de serviço prestadoras de serviço a mesma que somam 2.5 bilhões cumpre registrar que se somarmos os números globais informados pela Petrobras em respostas ao nosso ofício CPI 139-21 chega-se a um montante de 21.7 bilhões vocês ouvem bem essa vocês ouvem bem esse número a perda do Rio de Janeiro quero que deixe registrado 21.7 bilhões são 18.163 bilhões de perdas possíveis mais 3.3 bilhões de perdas remotas mais 241 milhões de perdas prováveis cotejando-se com a soma dos contenciosos tributários administrativos informados pela resposta do ofício da CPI 164-21 de 11.8 bilhões com a dívida ativa inscrita da Petrobras na PGE de 9.5 bilhões chegamos ao montante de 21.3 bilhões verifica-se que os montantes são muito próximos na média são de 21.5 bilhões de litígios tributários de ICMS assim sendo entende-se que o estado do Rio de Janeiro compondo uma força tarefa da Cefaz com a PGE poderia reaver parte significativa do litígio administrativo e judicial no montante de até 21.5 bilhões de ICMS sendo até 75% para o estado do Rio de Janeiro no máximo 16.125 bilhões e 25% para os municípios no máximo 5.375 bilhões de reais assim sendo a CPI propõe que se crie um programa de transação tributária com a estruturação de uma força tarefa da Cefaz com a PGE com a estimativa anual da arrecadação até 2030 para se propor como receitas extras ao regime de recuperação fiscal 7.4.2 estoque de demandas pretéritas de participações especiais a serem recuperadas da Petrobras em face do estado do Rio de Janeiro Cefaz nos últimos 10 anos além das demandas tributárias terceia recuperar de receitas não tributárias de descontos indevidos nas participações especiais para o estado do Rio de Janeiro 1.8 bilhões de royalties e participações fonte PGE PG18 a culto prazo oriundos de Tupi Sernambi entre parênteses 4.5 bilhões processo judicial número e de Tartaruga Verde Tartaruga Mestiça 634 milhões processo judicial também extenso num montante total de 5.126 milhões registre-se que a arrecadação das participações especiais 50% pertence à União 40% ao estado e 10% aos municípios produtores pode-se estimar fruto da CPI que abriu a caixa de Pandora dos abatimentos desconformes realizados pelos concessionários de petróleo e gás e que descontinuou uma fronteira de arrecadação a possibilidade de reaver algo em torno de 1 bi por ano para o estado do Rio de Janeiro na esteira da estimativa da Cefaz considerando processos fiscalizatórios a serem realizados pela ANP e Cefaz sobre descontos a maior de participação especial nos últimos 10 anos tal possibilidade conservadora quando comparado com os procedimentos existentes citados acima se arrima em uma estimativa da Cefaz que considerou a metodologia fazendária de fiscalização intensa de CMS de recuperação de valores sonegados na proporção de 1 sete avos altos e denúncias pagas sobre total de CMS transportado o critério para participações especiais levaria o estado do Rio de Janeiro a recuperar 9,8 bilhões de reais em uma década sem contabilizar a cota parte da União e dos municípios produtores incluindo os citados entes as perdas totais atingiriam a 24,5 bilhões de reais estado 9,8 bilhões municípios produtores 2,45 bilhões e União 12,25 bilhões de reais tal estimativa se ajusta aos descontos abusivos e descontrolados efetivados pelas concessionárias consoante constatado pela CPI e pelo TCU em auditoria consoante o acordo 2300 de 2021 assim sendo a CPI propõe que se crie uma força tarefa da CFAES a NP com a PGE com uma estimativa anual de arrecadação até 2030 para se propor como receitas extras no regime de recuperação fiscal 7,4,3 estoque total de contenciosos administrativos judiciais de demandas de participação especiais consoante os itens 1 e 2 infere-se que as perdas em estoque do estado do Rio de Janeiro são em questões tributárias 28,5 bilhões sendo 75% do estado no valor de 16,125 bilhões e 25% para municípios que seriam 5,375 bilhões em questões tributárias em curto prazo e que já estão em tratativas de pagamento pela Petrobras ao estado são 241 milhões de reais em questões de participação especiais o estado do Rio de Janeiro recuperável 11,60 bilhões de reais 9,6 bilhões mais 1,8 bilhão assim posto constata-se que o estoque a se demandar atinge um montante de 27,125 bilhões sendo 16,125 bilhões de ICMS e 11,60 de participações especiais para o estado item 7,4.4 conclusão 1 valores passíveis de serem recuperados com base no montante acima explicitados é possível que o estado venha a recuperar ao longo dos próximos anos a contar de novembro de 21 término dessa CPI até 2030 que sa nos 70% do total de ICMS demandado de 16,125 bilhões ou seja 11,3 bilhões e 75% das participações especiais demandadas de 11,6 bilhões ou seja 8,7 bilhões que daria aproximadamente 20 bilhões de reais recuperáveis em 10 anos 2 bilhões por ano ou em nove anos de 22 a 30 2,22 bilhões por ano análise da tabela 1 e 2 presidente essa tabela eu achava você podia ler o finalzinho está ok resta ainda analisar as tabelas 1 e 2 inseridas para se fazer novas e importantes constatações quanto ao crédito de arrecadação futura função da maior efetividade da fiscalização e de mudança comportamental das concessionárias a tabela 1 a tabela 1 ela compõe séries históricas anual da evolução da receita bruta das concessões nos gastos dedutíveis dos royalties e participações especiais em bilhões de reais nos períodos 2011 e 2020 no estado do Rio de Janeiro eu vou ler apenas o total uma década é o total da arrecadação do estado na receita bruta 1.039 bilhão total de gastos dedutíveis atenção para esse dado 513 milhões 0.32 bilhões bilhões perdão 513 bilhões de gastos dedutíveis gastos dedutíveis dos royalties são 49% quase 50% aí é o gasto dedutível sobre receita bruta as participações especiais 54.839 bilhões os royalties 31.362 bilhões no total então de 86.201 bilhões em porcentagem 10% 10.69 de PE sobre e sobre o gasto dedutível e 5.28 PE sobre renda bruta sobre a receita bruta não sei se o deputado Luiz Paulo quer comentar rapidamente essa tabela porque vale aqui só rapidamente a gente buscou aqui tem a ordem de grandeza para não pegar um ano porque um ano não representa a média de 10 anos e o somatório bruto sem trazer a valor presente da receita bruta das concessionárias foi um bilhão um trilhão e 39 bilhões e os total de gastos dedutíveis segundo a ramp 12 de 2014 513 bilhões então nós estamos afirmando que aproximadamente 50% foi dedutível aí queríamos verificar o que que representou também PE e ROYET porque o ROYET também é dedutível a PE deu 54 bilhões e o ROYET deu 31 bilhões o que já era esperado que a gente arrecada mais de PE do que de ROYET a relação do total deu 86 bilhões em 10 anos a relação do PE sobre o total dos gastos dedutíveis é 10% em média porque a PE tem uma metodologia de cálculo então para se ter uma ordem de grandeza de tudo aquilo que se deduz que foi 50% só 10% vai para o pagamento da PE e para ter uma ordem de que se deduz de ROYET a divisão do ROYET sobre a receita bruta desculpe da PE desculpe sobre a receita bruta é 5% poderia ainda ter uma outra coluna se a gente quiser aqui é fazer a receita bruta tirar o total de gastos dedutíveis e botar o percentual da PE posso aqui fazer posteriormente o presidente o nosso relator por assim o desejar aí na tabela 2 nós pegamos o ano de 2020 que foi o ano base que derivou a estruturação dessa CPI e aí está explicitado o que é abatido que são as participações governamentais e de terceiros os custos operacionais a administração os investimentos na fase de produção a provisão de gastos com abandono e aí a gente destacou aqui que as participações do governo deram 16,38% está em letra está em vermelho 17,38% que é o somatório dos ROT com os investimentos de de planejamento pesquisa desenvolvimento e inovação e aí frisamos o arrendamento ou afretamento de unidade de produção esse item de um total de 73 bilhões que é o ano de 2020 de reduções representou 17,6 bilhões quase 25% derivou dos afretamentos as depreciações tem depreciação de poços e depreciação de bens a depreciação de postos 8,6 bi 11,76% e de bens 14,27% o somatório dos outros das duas depreciações dá outros 25% e a profissão do gasto de abandono 3,8 bilhões que dá 5,24% profissão de gasto de abandono que são descontados os poços são cedidos a terceiros para rejuvenescimento a vida útil continua e esse dinheiro descontado da União Estado e Municípios fica por conta das concessionárias não retornam então eu estou querendo e depois de uma outra coluna a gente tirou fora os royalties evidentemente que os percentuais crescem todos porque os royalties é debatido o que se paga então nós quisemos mostrar com isso e depois o deputado vai continuar aqui a leitura que o que se abate nesses três itens é realmente assustador é 55,27% do total de abetimentos e os afretamentos por ter a grande volume deles abatidos no exterior inclusive com subcontratações etc não tem nenhum tipo de controle nem da NP nem da Fazenda nem da Receita Federal então a gente quis nessas tabelas chamar atenção para que a gente não esteja falando em números aleatórios volto a dizer escolhemos o ano de 2020 porque se a gente voltar a tabela 1 o ano de 2020 o abatimento foi de 63% muito acima da média e aí já registramos já registrou o relator que se a gente pegar o ano da crise 15,16 e o ano da pandemia 2020 está registrado lá nas premissas básicas 2015 foi 63% 2016 78% e 2020 63% um recorde de abatimento justo em 3 anos que o Estado mais necessitou e também por via de consequência que teve mais desmobilizado por função dessas crises então seu relator se eu quiser continuar agora a parte de leitura essa explicação que cabia a explicação eu quero chamar atenção para dois dados o deputado o deputado falou sobre afretamento e eu chamo atenção para a depreciação dos poços 24% de abatimento em afretamento e esses 11 quase 12% de depreciação de poços que se abate antes esse dinheiro não volta para o Rio de Janeiro a gente tem debatido muito isso na CPI e nós não inventamos esse número quando se faz deputado Carlos Macedo um abatimento por uma depreciação de poços no início do processo de fase de produção se analisa o seguinte você já imagina o que vai depreciar e já abate antecipa e o Rio de Janeiro perde esse dinheiro e para achar esse dado foi uma não é mesmo doutor Paulo foi brincadeira não esse dado aqui esse o de afretamento a dona Magda fez esse levantamento do arrendamento do afretamento é um absurdo esses números deputado Marcio Pacheco são números oficiais números oficiais informados muito rapidamente no último ofício que eu dirigi a agência nacional de petróleo relator faltam 40 se me permite 30 segundos além desta questão questão que nós também buscamos aprofundar na CPI é quanto desses valores deduzidos abatidos ficam no Rio de Janeiro não é Mauro Osório quanto valor que percentual desses afretamentos da pesquisa e desenvolvimento quanto fica no Rio de Janeiro se vai abater que pelo menos sirva para alimentar a cadeia econômica do estado essa é uma outra questão muito relevante que o relatório aponta está lá na premissa está na premissa vamos lá então seguimos aqui então após a análise da segunda tabela são duas tabelas eu vou seguir a leitura explicativa analisando a tabela 2 e considerando o ano base 2020 que motivou enquanto arrecadação e instalação da CPI verifica-se que os gastos dedutíveis globais incluindo as deduções dos pagamentos dos royalties foram de 73.92 bilhões o que corresponde a uma dedução de 63% da receita bruta do referido ano são 115.761 bilhões de reais considerando a tabela 1 a receita total bruta acumulada de 10 anos de 2011 a 2020 no montante de 1.39 trilhão de reais e o total global dos gastos dedutíveis no mesmo período decenal de 513 bilhões o percentual médio de dedução fica próximo a 50% na tabela 1 considerando a arrecadação de participações especiais do estado do Rio de Janeiro de 2020 de 6.253 bilhões ou seja 40% do total das participações e se cotejando com a receita total bruta de 115.761 bilhões do referido ano temos que as participações especiais representam 5.4% na tabela 1 considerando a arrecadação de participações especiais do estado do Rio de Janeiro de 10 anos de 2011 a 2020 no montante de 54.839 bilhões e se cotejando com o montante da receita total bruta de 1.39 trilhão no referido decênio temos que as participações representam 5.3% na tabela 1 considerando a arrecadação de participações especiais do estado do Rio de Janeiro de 6.253 bilhões 40% total das participações e se cotejando com o total de gastos dedutíveis de 73.92 bilhões temos que a mesma representar 8.56% na tabela 1 considerando a arrecadação de participações especiais do estado do Rio de Janeiro no período de 10 anos de 2011 foi de aproximadamente 5.35% da receita bruta arrecadada pelas concessionárias de petróleo e gás nas áreas de concessão repito 5.35% da receita bruta arrecadadas pelas concessionárias de petróleo e gás nas áreas de concessão enquanto a referida arrecadação das participações especiais representa aproximadamente em termos médios 10% do total global de gastos dedutíveis na tabela 2 constata-se ainda que considerando o ano base 2020 nos gastos de produção no item custos operacionais no subitem arrendamento ou afretamento de unidade de produção que o mesmo atinge o valor de 17.624 bilhões ou seja 24% total reduzido deduzido de 73.92 bilhões de reais na tabela 2 constata-se que considerando o ano base 2020 na fase de produção do subitem depreciação de poços temos 8.599 bilhões ou seja 11.76% do total deduzido de 73.92 bilhões e que a depreciação de bens atinge o valor de 10.429 bilhões ou seja 14.27% do total deduzido de 73 bilhões de reais na tabela 2 o item provisão de gastos por abandono que deveria ser abatido quando realizado e não provisionado monta 3.832 bilhões ou seja 5.24% das deduções de 73.92 bilhões de reais especialmente este provisão de gastos por abandono no entendimento da CPI e de todo estudo que fizemos deveria ser abatido quando realizado e não provisionado com antecipação então é uma perda imediata para o estado do Rio de Janeiro nessa ordem que eu acabo de ler quase 4 bilhões de reais 7.4.6 constatação assim entende-se que a fiscalização da ANP barra CFAZ deveria dedicar atenção especial às deduções relativas a afretamento depreciação e abandono pois representou 55.27% do total dos gastos dedutíveis há que se considerar aqui também os três aludidos itens deverão ser indicados à ANP para sofrerem revisão de crédito dos gastos dedutíveis consoante o previsto da Ramp 12 2014 e em especial arrendamento ou afetamento que tem sido objeto de manobras contábeis ou quiçá ter sido objeto de elisão fiscal e a provisão de abandono que não deveria ser deduzida por ser indevida função de recuperação de poços e até venda a terceiro dos mesmos cidade é fundamental venda do estado Luiz Paulo 7.4.7 7.4.7 conclusão 2 possibilidade de melhoria de arrecadação das participações especiais em função de novos tempos olhando-se para o futuro pode-se trabalhar com uma hipótese de melhoria de arrecadação das participações especiais em função de possível revisão da aludida Ramp 12 de 2014 de uma efetiva fiscalização da NPCFAS aliada a transparência agilidade e organização das informações sobre os gastos dedutíveis que são fornecidos pelas concessionárias tais premissas podem significar uma redução dos gastos dedutíveis mais sensíveis em no mínimo 10% dos 67% de 73 bilhões que correspondem a 6 bilhões como em valores médios as participações especiais correspondem 10.69% do total de gastos dedutíveis ter-se-ia um ganho real de 640 milhões por ano no período do regime de recuperação fiscal até 2030 são 9 anos tal valor acumulado atingiria um montante de 5.4 bilhões de reais item 7.4.8 acréscimo final estimado na arrecadação do estado do Rio de Janeiro poder-se-ia estimar um aumento real de arrecadação total de 25.4 bilhões de reais que em 10 anos a contar do presente ano daria 2.54 bilhões por ano até 2030 tal valor não foge a estimativa realizada pela CFAES em sua nota ao regime de recuperação fiscal que atinge 22.325 bilhões de reais ou seja 2.48 bilhões de reais por ano até 2030 vídeo anexo resposta da CFAES e o ofício CPI 192 do M21 anexo 9 item 7.5 proposta de revisão da legislação federal ramp 12 de 2014 decreto federal número 2705 de 1998 em razão de todo exposto no voto do relator em especial considerando a fiscalização precária da ANP ineficiente e ineficiente no que se refere às deduções de pagamentos de royalties e participações especiais pelas concessionárias de petróleo e gás ao estado do Rio de Janeiro e municípios infere-se que a ramp 12 deve ser ao menos alterada parcialmente no sentido de viabilizar uma maior transparência e mecanismos de melhor controle desse cenário resta em controverso que a resolução em tela é interpretada em sua maioria das vezes de forma a beneficiar tão somente as concessionárias o que implica a apropriação abusiva e indevida por tais atores de recursos que em verdade devem ser destinados tão somente à União Federal Estados e Municípios o mesmo ocorre em relação ao decreto federal 2.705 de 98 cujas regras foram estabelecidas antes das reservas do pré-sal sendo certo portanto que ao menos parcialmente tal regramento se encontra obsoleto em face do grande avanço em produção e geração de participações governamentais já ocorrido desde sua edição nesse sentido há também de ser revisado e alterado o decreto federal com o intuito de conferir igualmente maior transparente fiscalização efetiva nas deduções e arrecadações de royalties e participações especiais item 7.5.1 ramp número 12 de 2014 não permitir na apuração da participação especial a dedução de valores a título de pesquisa e desenvolvimento P e D alteração exclusão do inciso 10 do artigo 12 da resolução ANP de 12 de 2012 14 perdão 12 de 2014 já estou confundindo então é a exclusão do inciso 10 o valor equivalente a 1% da receita bruta de produção que o concessionário investiu em programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento dos termos do contrato de concessão proposta de exclusão desse inciso justificativo os valores de P e D não constituem participação governamental conforme reza o artigo 45 da lei 9478 de 97 ademais são gastos que não foram efetivamente realizados pelas concessionárias sendo um mero apontamento da monta que necessitarão investir em momento futuro item 7.5.2 ramp 12 de 2014 não permitir na apuração da participação especial a dedução de valores a título de provisão de gastos e abandono então a exclusão integral do artigo 28 da ANP 12 de 2014 deputado Luiz Paulo permite a leitura ler totalmente não pulo a leitura é a exclusão integral do artigo 28 da resolução da ANP 12 que trata da provisão de gastos e abandono justificativa os valores dessa rubrica constituem apenas provisionamento de um possível gasto futuro com o abandono do campo não sendo uma despesa efetiva do concessionário outro ponto a ser levantado é que o valor é estabelecido pela concessionária quando da apresentação do plano de desenvolvimento do campo podendo essa monta ficar congelada ao longo da vida útil do campo cerca de 30 a 50 anos em que a ANP nunca saberá se o valor informado pode ser sobrevalorado cabe ressaltar que não tivemos nenhum caso fático da indústria do petróleo de abandono de campo repito não tivemos nenhum não é um dois três nenhum caso fático de abandono e os anos em que isso está acontecendo a essa sob essa desculpa sob esse apontamento portanto então repito nunca sabe cabe ressaltar que não tivemos nenhum caso fático na indústria do petróleo de abandono de campo para que se tenha um montante efetivo a ser desembolsado pela concessionária a fim de desmobilizar os equipamentos existentes no aludio do campo destaca-se que as deduções por provisão de abandono são altamente significativas tendo representado em 2020 um valor superior a 3.8 bilhões de reais 7.5 item 7.5.3 ramp 12 2014 não permitir que o concessionário faça a seu critério a dedução dos valores classificados como investimentos em exploração alteração proposta de nova redação para o parágrafo primeiro do artigo 13 da resolução da NP 12 de 2014 artigo 13 em cada período base poderão ser deduzidos da receita bruta da produção para fim de apuração da expectiva receita líquida de produção inciso 1 os gastos incorridos pelo concessionário nas atividades de exploração das jazidas de petróleo e gás natural e de perfuração de poços na área de concessão parágrafo primeiro os gastos de que trata o inciso 1 desse artigo poderão ser acumulados e amortizados na apuração da receita líquida da produção a partir da data do início da produção em qualquer período básico parágrafo segundo a forma de amortização desse gasto será feita em quatro parcelas iguais devendo cada uma delas ser deduzida em períodos básicos distintos parágrafo terceiro deverá o concessionário notificar a ANP no início de cada ano civil se haverá amortização de quaisquer uma das parcelas desses gastos apontando os valores e os campos que sofrerão essa dedução justificativa é preciso é preciso limitar a forma como serão feitas as deduções de gastos com exploração de modo a permitir que os beneficiários possam elaborar suas peças orçamentárias considerando uma perspectiva mais fidedigna quanto as projeções de recebimento de participação especial 7.5.4 ramp número 12 do M14 nova classificação sobre as informações que serão remitidas para a ANP acerca dos gastos na etapa de desenvolvimento da produção alteração nova redação do parágrafo 3 do artigo 13 da resolução ANP de 2014 vou ler apenas o parágrafo 3 terceiro na ocorrência de gastos da atividade de desenvolvimento da produção realizados antes da etapa de desenvolvimento estes devem ser comunicados à ANP e posteriormente classificados em plano de contas detalhado ao novo regulamento técnico a ser elaborado pela ANP justificativa o anexo 2 da portaria ANP 180 do M3 apresenta de forma consolidada e simplória um relatório acerca das atividades realizadas na fase de desenvolvimento de um campo este relatório não tem nenhuma sinergia com o item 6 do demonstrativo da apuração da participação especial não havendo como identificar os gastos com atividades inerentes à fase de desenvolvimento poços e bens sendo de vital importância a construção de um plano de contas detalhado de modo a possibilitar a identificação de algum gasto se algum gasto está sendo amortizado depreciado de forma correta item 7.5.5 ramp número 12 2014 discutir a questão da compensação pelo concessionário das receitas líquidas negativas de período base passadas em apurações futuras o que se pode aprimorar e o melhor momento alteração exclusão integral do artigo 48 da resolução da ramp 12 de 2014 deputado Márcio Pacheco aqui houve uma falha redacional na última de reunião de sexta-feira essa redação está alterada não para propor a exclusão mas para propor uma outra alternativa fática melhor então a gente faz a correção que a redação já está aprovada é verdade é verdade não houve a mudança está correto foi aprovado na reunião de sexta-feira nova redação então pulo para o 7.5.6 ramp 12 2014 limitar o valor correspondente a depreciação a dedução do aflitamento ao valor do bem o valor de aluguéis aflitamento a rendamentos e bens pertencentes a empresas ou pessoas coligadas ao concessionário alterar o parágrafo único do artigo 21 e criação dos parágrafos 2 e 3 da resolução ramp da resolução ANP 12 2014 eu vou ler apenas os parágrafos do deputado de Paulo parágrafo primeiro os valores dos aluguéis de bens pagos a pessoas físicas ou jurídicas controladoras controladas ou coligadas ao concessionário na forma do artigo 243 da lei 640476 com redação dada pela lei 11.941 de 2009 não poderão ser superiores à depreciação do bem alugado no período base poderão ser deduzidos apenas durante o período de vida útil utilizado no cálculo de depreciação palavra segunda não serão aí cabe um comentário nem esse controle existe se deprecia o bem aleatoriamente de repente você pode estar depreciando o bem pelo dobro do valor que o bem está está estimado nem esse controle se a gente quer corrigir exatamente isso nenhum bem pode ser depreciado em montante superior ao seu valor se não é não é depreciação é outra coisa depreciação é que não é é verdade o parágrafo segundo não serão passíveis de dedução os valores dos aluguéis de bens pagos a pessoas físicas ou jurídicas controladoras controladas ou coligadas ou concessionário na forma do artigo 243 da lei 640476 com redação dada pela lei 11941 do M9 a título de pagamento de modificações lucros ou similares parágrafo terceiro ficam vedadas a transferência ou inclusão dos pagamentos discriminados no parágrafo segundo nas taxas de operação dos equipamentos também há uma proposta alterada para o parágrafo terceiro do artigo 22 da ramp 12 2014 parágrafo terceiro os valores dos arrendamentos e apretamentos de bens pagos a pessoas físicas ou jurídicas controladoras controladas ou coligadas ao concessionário na forma do artigo 243 da lei 640476 com redação dada pela lei 11941 de 2009 de 2009 não poderão ser superiores a depreciação do bem no período base poderão ser deduzidos apenas no período de vida útil utilizado no cálculo da depreciação a justificativa a redação atual contempla somente a situação de empresas coligadas possibilitando que as concessionárias continuem deduzindo gastos de arrendamento ou afretamento extremamente elevados e de difícil verificação tendo em vista a documentação que dá suporte aos valores que são deduzidos contratos invoices entre outros são vedadas de apresentação aos órgãos fiscalizatórios brasileiros por se tratar de contratações efetivadas por empresas exclusivamente estrangeiras outro ponto importante é que pagamento de bônus lucros ou itens similares em nada tem a ver com as atividades inerentes à exploração de petróleo e gás natural de um campo não havendo plausibilidade para tal dedução feita através de invoices que são lançadas juntamente com os valores contratuais de taxa de operação dos equipamentos principalmente as plataformas cabe destacar que esses valores são extremamente irrelevantes item 7.5.7 decreto 2705-98 ampliação das faixas de alíquota para participação especial em campos de grande produtividade principalmente daqueles localizados em área de pré-sal proposta de alteração do artigo 4 inciso 3 do artigo 22 parágrafo 4 após o terceiro ano da produção de cada campo a partir da data de início da produção a participação especial será apurada segundo as seguintes tabelas inciso 3 quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas na plataforma continental em profundidade batimétrica acima de 400 metros vou pular a leitura da tabela um comentário ou não posso pular não não posso pular não não porque aí a tabela diga a tabela não precisa ler não não justificativa só também é que me passou despercebido já que eu sou um combatente do anglicismo eu estou aqui anotando para depois a gente traduzir invoice para a nota fiscal documento comercial invoice todo mundo está pensando que era um concurso de canto ao ter feito a alteração a mudança da proposta justificativa a mudança da proposta visa corrigir a parte dessa participação governamental e não está sendo captada pela união estados e municípios haja visto que tais tabelas com suas respectivas alíquotas foram concebidas em um cenário de campos localizados em plataforma continental acima de 400 metros que apresentavam são produções de petróleo de petróleo e o gás natural e o gás natural muito aquém do que as produções advindas do pré-sal para a confecção dessa nova tabela foi considerada um acréscimo de três novas faixas seguindo os critérios abaixo estabelecidos volume de produção trimestral fiscalizado aumento contínuo de 450 milhares de metros cúbicos de óleo equivalente conforme já visto nas faixas existentes aumento de 15% no fator de cada parcela deduzida da receita líquida de produção tornando-se por base o acréscimo percentual entre o valor entre o fator da faixa acima de 2.700 milhares de metros cúbicos de óleo equivalente e o fator entre 2.250 até 2.700 milhares de metros cúbicos de óleo equivalente aumento de 10 pontos percentuais nas alíquotas respeitando o ordenamento existente atualmente a título de ilustração tomando-se por base a participação especial no campo de Tupi no segundo trimestre de 2021 a apuração atual foi de 8.04 bilhões a uma alíquota de 36.90% com a mudança proposta a apuração passaria para 13.5 bilhões o que representaria uma captação adicional de 67.44% de receita governamental posso fazer um comentário? por favor senhores representantes da ANP evidentemente que esta tabela é meramente sugestiva só para abrir lá na audiência pública vai haver um processo de discussão não queremos nós dizer à ANP que tabela ela vai adotar mas como proposta para abrir a discussão só isso por favor seu relator e tem ponto 5.8 um minutinho só registrando a presença do nosso deputado coronel Salema leitura então 7.5.8 criação de metodologia para arrecadação dos campos com grande rentabilidade justificativa fazer valer o disposto no artigo 22 do decreto 2705-98 cumpre destacar que nunca foi regulamentada a metodologia que contempla a incidência de participação especial em campos com grande rentabilidade estamos desenvolvendo um acabulso matemático de modo a inserir os campos de grande rentabilidade excluindo desse cálculo aqueles campos já contemplados com o critério de grande produtividade isso fará com que haja captação de receitas governamentais de mais de 30 campos confrontantes ao estado do Rio de Janeiro que geram importantes divisas somente aos seus concessionários 7.6 item 7.6 projetos de lei a serem encaminhados 7.6.1 institui o programa estadual de fomento e desenvolvimento das áreas de produtores de petróleo e gás propetro e das outras providências 7.6.2 taxa de fiscalização Cefaz Iné e IPGE 7.6.3 repetro industrialização 7.6.4 devedor quanto mais 7.6.5 transação tributária só cabe aqui um esclarecimento que esses cinco projetos de leis é o que nós pretendemos incluir como contribuição da CPI isso não quer dizer que outros não virão a posterior porque serão estruturados um grupo de trabalho entre a LERG Cefaz e IPGE para aprofundar todas as questões relativas a 26.57 de 96 que são competências específicas notas e legislações correladas por favor relator item 7.7 proposta de realização de concurso público pela ANP conforme se verificou nessa comissão é imprescindível a realização de concurso público pela ANP para preenchimento e aumento do seu corpo técnico na medida que houve e ainda está havendo um expressivo crescimento no setor de petróleo e gás natural do país especialmente no estado do Rio de Janeiro ademais estou comprovado que a equipe de fiscalização da ANP se encontra com máxima vênia insuficiente para a demanda atual e urgente de uma melhor e mais efetiva fiscalização em relação aos concessionárias produtoras e exploradoras de petróleo e gás repita-se a partir dessa CPI restou evidente a pouca quantidade de funcionários disponíveis ao serviço de fiscalização tornando-se imprescindível a realização de concurso público para a melhoria da capacidade de gestão de pessoal hoje os fiscais da ANP se mostram como mero homologadores dos valores apontados e apresentados pelas empresas o que certamente não se coaduna com o procedimento fiscalizatório eficaz quanto aos abatimentos e arrecadação das participações governamentais item 8 item 8 e o último e o último recomendações aos entes participantes da CPI e a Receita Federal do Brasil em função do apurado nessa CPI propomos as medidas abaixo 8.1 ao chefe do poder executivo governador do estado do Rio de Janeiro 1 conhecer o conteúdo do relatório final da CPI em especial o contido nos itens de 6 a 8 e efetivar os desdobramentos possíveis 2 conhecer a título de reforço algumas recomendações consignadas pela CPI da crise fiscal do estado do Rio de Janeiro realizada em 2019 cabe aqui deputado é que em 2019 nós fizemos uma CPI da crise fiscal com a participação da NP e da Petrobras e os resultados dos relatórios foram encaminhados ao governador e a diversos secretários como o governador sofreu impeachment e esses diversos secretários saíram a gente achou que deveria nesta CPI reforçar alguns temas que se mantêm vivos desde 2019 porque não foram combatidos eu só quero propor como esse texto já foi publicado que é da CPI anterior eu queria propor eu pular a leitura perfeitamente só nos novos então conhecer a título de reforço repito algumas recomendações consignadas pela CPI da crise fiscal do estado do Rio de Janeiro realizada em 2019 são os itens A B C D E F G H são temas todos os itens estão descritos e serão publicados já foram publicados na CPI da crise fiscal em 2019 item 8.2 e aprovados obviamente aqui pelo colegiado dessa CPI 8.2 em conjunto a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro a alerja a Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria Geral do estado do PGE que 1. Implantem força tarefa para rever a legislação tributária e não tributária de competência do estado do Rio de Janeiro e propor modificações ou criação de novas legislações consoante os temas abordados na CPI 2. Elabore uma proposta legislativa a fim de que o estado possa ser ressarcido em parte pela perda superior a 57% do gás produzido principalmente no pré-sal do campo Tupi 3. Crie um grupo técnico com a participação dos órgãos técnicos e acadêmicos do estado do Rio de Janeiro que possa acompanhar as questões relacionadas à separação de um campo de produção em vários e na definição de áreas estratégicas do pré-sal que possam repercutir na arrecadação de royalties e participações especiais Item 8.3 Em conjunto a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro a Cefaz a PGE e ao Tribunal de Contos do estado do Rio de Janeiro TCE precisamente às suas escolas para que no ano de 2022 promovam curso de qualificação profissional sobre a arrecadação de receitas não tributárias de royalties e participações especiais e que seu conteúdo possa abranger A. Importância estratégica da produção de petróleo e gás para o estado do Rio de Janeiro e seus municípios produtores B. Conceitos e legislações específicas sobre o tema principalmente sobre a Ramp 12 de 2014 C. Papel da ANP e da Cefaz ANP Cefaz mediante decisão da STF na ADI 6.233 do RJ sobre a atribuição da ANP Cefaz a fiscalizar os repassos dos royalties e das participações especiais de suas deduções Ramp 12 de 2014 e o acordo de cooperação técnica e de seu plano de trabalho celebrado pela ANP o governo do estado pela Cefaz com interveniência da Lérgio D. Demanda de arrecadação pretébitas e futuras contenciosos tributários dívida ativa rótulos e participações especiais previsões futuras de arrecadação fruto de alterações legislativas melhoria de qualidade de fiscalização e mudanças comportamentais das concessionárias letra E que o curso tenha como público-alvo os auditores fiscais da receita estadual procuradores do estado funcionários estatutários de municípios produtores funcionários concursados da ANP auditores do TCRJ e técnicos da Alérgio importa assinalar que a procuradoria do estado através da PG18 e a secretaria de fazenda através da AF15 e a Alérgio através da assessoria fiscal poderiam preparar a emenda do curso de qualificação Senhor relator já recebi do doutor Paulo Henrique e da doutora Magda Chambriá uma proposta com a emenda já do curso para a gente começar logo no início do ano que vem Se a vossa excelência não vê problema podemos colocar isso inclusive no relatório já colocar emenda propondo já a gente propôs os tópicos a emenda são com os mestres perfeito item 8.4 em conjunto a secretaria de fazenda do estado do Rio de Janeiro se faz a procuradoria geral do estado PGE proposta item 1 implantar uma força tarefa com o objetivo de recuperar os recursos pretébitos subtraídos dos cofres públicos pelas concessionárias inscritas em dívida ativa em atitudes similares as de devedores consumazes com tomazes perdão com tomazes em sucessivos ajuizamentos de ações protelatórias e os contenciosos tributários administrativos existentes e também os não tributários existentes e por vir 2. Sugerimos a criação de grupo de trabalho para desenvolver um manual que facilite a auditoria e análise das contas e 12 demonstrativos apresentados pelo setor produtivo nos mesmos moldes do manual de contabilidade aplicada ao setor público MCASP pela administração pública diretamente interessada dando ênfase para os temas mais relevantes tais como proficiência nas receitas de RPE destinados ao estado do Rio de Janeiro atualização dos testes de destilação de ponto de ebulição verdadeiro a verificação dos contratos de enfrentamento das plataformas e barcos de apoio a auditoria dos cursos de abandono item 8.5 a secretaria de fazer relator só um minutinho essa tabela que está aí ela tem que ser retirada não faz mais necessidade ela foi colocada só para uma análise essa tabela que vem abaixo é excluída do texto essa tabela pertence ao doutor Carlos Fortunato secretaria item 1 considerando a necessidade de se incrementar a eficiência e eficácia das fiscalizações da AFE 15 e AFE 04 sobre as receitas tributárias e não tributárias e considerando o que consta no processo 604-37-37-2019 e o novo momento arrecadatório em função das providências derivadas da CPI propõe-se analisado propõe-se análise do relatório final da CPI inclusive o item 7.4 da nota técnica CFAES a tabela letra A o fortalecimento da AFE4 fiscalização especializada sobre a receita tributária relativa ao petróleo e gás e da AFES 15 fiscalização especializada sobre a receita não tributária relativa ao petróleo e gás RNT como política de Estado e não de governo fomentando-se seus poderes de fiscalização no tocante ao número de auditores fiscais sua capacitação e melhoria de qualificação incentivo valorização e estímulo para atuar em tais áreas segurança institucional e meios e modos para o exercício pleno para realizarem sua função de fiscalizar a arrecadação de receitas tributárias do CMS e a fiscalização das deduções realizadas pelas concessionárias e as arrecadações de royalties e participações especiais respectivamente b que seja realizado concurso público pela CFAES considerando a dificuldade de organizar equipe de fiscalização em matéria dessa espécie e a dificuldade de incapacitar os servidores interessados em ingressar nessa área de expertise em razão do quantitativo de pessoal reduzido muito em virtude das restrições orçamentárias do Estado c que a CFAES promova a alteração da resolução 4819 que trata das atribuições da AFE 15 regimento interno para que essa especializada realize o monitoramento dos ingressos das receitas de royalties e participações especiais com foco operacional específico na fiscalização dos valores declarados a receber e cotejar com os recebidos número 2 quanto aos gastos dedutíveis das participações especiais letra A sobre afletamento solicita-se a CFAES em parceria com a NP que inicie imediatamente auditoria em todos os campos que pagam participação especial a fim de verificar os abatimentos realizados em função dos contratos de afretamento de barcos de apoio e plataforma de produção observando os limites impostos a essas deduções letra B sobre depreciação com força no artigo 22 parágrafo 3 da RAMP 12 de 2014 solicita-se a CFAES em parceria com a NP que verifique se realmente o somatório das parcelas de depreciação irão corresponder ao valor dos bens depreciados já que é possível que no contexto do limite dos contratos de concessão ou no contexto de sua extensão ocorra uma depreciação descontada das participações especiais que sugere o valor do bem depreciado letra C sobre o provisionamento de abandono solicita-se que a CFAES em parceria com a NP que abra imediato procedimento de fiscalização das apurações das participações especiais decorrentes da produção dos campos produtores listados na supracitada tabela na verdade retirada a tabela não aqui a gente a gente tira aqui na supracitada tabela que está em outro documento principalmente os de Tupi e Roncador com vistas a verificação das deduções referentes ao provisionamento de abandono nesses campos letra D que realiza o monitoramento dos resultados decorrentes das investigações da CPI e da publicação da resolução número 230 de 27 de maio de 2021 que com o intuito de facilitar a fiscalização aperfeiçoamento da legislação de inscrições estaduais para empresas de EIP para que as inscrições sejam por campo de exploração considerando que tal modificação passa a permitir também o controle sobre efetivos impactos do repeto industrialização bem como controle sobre a sua eficácia item 3 em relação às recomendações consignadas pela CPI da crise fiscal do estado do Rio de Janeiro realizada em 19 não preciso ler já de conhecimento público já publicado item A a letra A B C D é o 4 item 4 mecanismos de controle por parte da Secretaria de Estado de Fazenda precisam ser aprimorados para que as deduções das participações especiais realizadas pelas concessionárias exploradoras de petróleo sejam monitoradas de maneira que inviabilize distorções no resultado dos repassos das receitas do estado do Rio de Janeiro item 8.6 a agência nacional de petróleo gás natural e biocombustíveis ANP item 1 em relação a PID PDI A letra A recomenda-se que seja recriado um colegiado nos mesmos moldes previstos na potaria ANP número 799 de 19 a ser composto de membros de áreas técnicas e políticas distintas para análise dos projetos de IPID evitando assim o risco também enxergado pelo Tribunal de Contas da União TCU de que as regras relacionadas à comprovação obrigatória de gás de PID possam servir apenas como instrumento de aumento de custos sem as respectivas vantagens que eles deveriam estar associadas B recomenda-se que o percentual investido em pesquisa no Estado do Rio de Janeiro tenha que ser proporcional à receita bruta obtida pelos campos situados no Estado do Rio de Janeiro posto que as concessionárias neles atuantes devem ter obrigação de investir em IPID no território fulminense prestigiando instituições laboratórios e pesquisadores que integram a comunidade científica no Rio de Janeiro C que a aplicação dos recursos oriundos das cláusulas de PID sejam destinadas em parte para o desenvolvimento de tecnologias que favoreçam a logística de distribuição e aproveitamento do gás particularmente no que se refere à eficiência dos gasodutos e das UPGN viabilizando ainda o seu uso para fins industriais e não industriais item 2 em relação ao Ramp 12 de 14 que se proceda à revisão da inferida resolução quanto aos itens afetamento de apreciação e provisão para abandono tendo em vista os enormes prejuízos que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo ao longo dos últimos anos consoante os itens 6.8 7.4.5 7.4.7 e 7.5 item 3 que fiscalize os contratos de apretamento firmados pela Petrobras Nedland BV de monta de 32 bilhões de dólares que podem ter sido integralmente deduzidos das participações especiais conforme apontados pelo TCU item 1.4 que não permita mais o abatimento do item provisão para abandono que no ano de 2020 foi superior a 33.8 bilhões de reais visto que não há previsão legal para tal dedução servindo tal previsão para um mero artifício contábil para que as concessionárias se apropriem indevidamente de parte de tal abatimento levando em consideração que por exemplo na bacia de campos com a evolução tecnológica e o aperfeiçoamento de equipamentos no processo de recuperação dos poços as vidas úteis foram postergadas e que portanto e que quando a Petrobras os vende a terceiros os tais abatimentos não são lançados como créditos para a União Estado Municípios Produtores destaca-se ainda o item 254 da Auditoria do TCU que de modo que solicita-se especial atenção e urgência a NP se dedicar à rubrica gastos com abandono uma vez que se demonstrou nessa CPI associada a trabalho recente dessa CINFRA Petróleo TC 039462 2019 6 que se trata de mera expectativa de despesas que podem ou não ocorrer ao final da vida útil do campo e por isso assume o caráter precário tendo apresentado expressivo crescimento nos gastos dedutíveis dos últimos anos 5 que seja organizado a realização de concurso público de forma otimizada e aperfeiçoar o poder fiscalizatório da agência reguladora 6 que defina critérios de custos na ausência de uma lacuna legal para evitar que o contribuinte concessionário possa lançar os seus custos em determinado campo que é lucrativo que paga participação especial em detrimento de outro que ainda não está em grau de maturidade a ponto de pagar participação especial o objetivo é que os critérios mitiguem esse tipo de risco para não deixar só por conta das concessionárias através do seu plano de desenvolvimento dizer onde cada custo vai ser apropriado relator por favor o item 7 já está incorporado ao item 4 então ele não faz mais razão de ser então o senhor pula para o item 8 que passa a ser 7 item 8 renumerado 7 em prol da correta apuração das receitas do estado do Rio de Janeiro solicita a CNP que realize a cada 5 anos em seu próprio laboratório os ensaios PEV para os campos produtores da plataforma continental Fluminense que pagam participação especial a começar pelo campo Tupi Roncador e Marlin Sul item 8 solicita-se também que proceda tem 8 a utilização a atualização dos ensaios PV PNV para os campos com tratado sobre o regime de partida de produção e sessão onerosa a começar pelos campos de Búzios e Atapu item 9 que acompanha excessiva que acompanha excessiva reinjeção de gás nos campos do pré-sal na Bacia de Santos e regulamente esse tema considerando o diminuto quadro de servidores da autarquia e inviabilizando uma fiscalização mais ativa e contínua das concessionárias que ao seu turno sabendo desse déficit estatal acabam sendo estimulados a omitir informações ou prestá-las de forma insuficiente item 10 que realize mudanças e atualizações dos normativos da ANP sobretudo na resolução 12 de 2014 tendo em vista a complexidade das regras e procedimentos definidos atualmente para os gastos dedutíveis considerando o episódio da P40 e das reinjeções de gás além da importância de investimentos em medidores modernos e eficientes ponto 8 ponto 7 item 8.7 a agência nacional de petróleo gás natural e biocombustíveis da ANP e a secretaria de estado de fazenda recomenda-se que abram imediato procedimento de fiscalização das apurações e participações especiais decorrentes da produção dos campos de produtores do pós-sal situados na plataforma continental fluminense e que pagam participações especiais e fazem uso dos benefícios do repetro speed com vistas à verificação das deduções de depreciação e afletamento das instalações desses campos plataformas barcos de apoio dutos poços e etc item 8.8 relator por favor quando o senhor fechar isso nós trocamos em todos os tópicos sugere-se por recomenda-se nesse ficou ainda sugere-se redação só recomenda-se isso no terceiro no último só vai ler agora soltou ao tribunal de contas do estado do rio de janeiro recomenda-se 1 a criação de um setor específico para auditar a fiscalização e arrecadação das receitas não tributárias oriundas da exploração de petróleo e gás natural pelas concessionárias instaladas no estado do rio de janeiro 2 que consoante o item 5 ata da segunda reunião do comitê interinstitucional de recuperação de ativos Cira de 3 o 10 de 2016 participe com o representante no Cira Fluminense como convidado conforme previsto no inciso 6 do parágrafo 4 do artigo 2 da resolução do Cira RJ item 8.9 em conjunto da Procuradoria Geral do Estado PGE Secretaria de Estado de Fazenda CFAZ e o Conselho de Contribuintes solicitar que em razão da reunião realizada em 27 de setembro deste ano anexo 7 realizem a edição em conjunto da súmula contendo uma melhor definição das hipóteses de aplicação dos artigos 150 para 4 artigo 173 do inciso 1 do Código Tributário Nacional o objetivo de dar maior segurança jurídica e conformidade de interpretação aos atores fiscais na labratura de autos de infração item 8.10 em conjunto a Procuradoria a PGE e a Agência e a ANP solicitar em razão da reunião realizada em 20 de setembro deste ano anexo 7 seja editar uma súmula em conjunto ou editada uma em cada órgão com a finalidade de diminuição do volume de demandas judiciais na qual fiquem estabelecidos os critérios para a contagem no início do prazo decadencial de conhecimento do fato explicitando que tipo de ato consubstanciaria a efetiva ciência e qual o instrumento a definiria o que deixaria claro o marco inicial da fiscalização lembrando a possibilidade de que a fiscalização uma vez iniciada deva vindar o prazo de 5 anos aplicando-se o prazo de decadência de 10 anos para seu início sendo recomendável que ao se iniciar a fiscalização haja uma comunicação formal a concessionária eu vou a pedido do presidente nós vamos dar um intervalo de 2 minutos já voltamos a leitura aproveita o relatório deve ser publicado logo depois das correções ainda tem umas correções agora de texto deve ser publicado ainda por determinação do deputado Luiz Paulo a gente deve publicar amanhã para entregar ao governador e ao presidente da lei por favor silêncio deputado Márcio Pacheco relator retomando do 8.17 a procuradoria geral do estado do Rio de Janeiro PGE 8.11 8.11 8.11 8.11 a procuradoria geral do estado do estado do Rio de Janeiro PGE 1. Consoante a ata da última reunião do CIRA de 23 de março de 21 que realiza a devida análise dos resultados alcançados pelos feitos consoantes o decidido sob a proposta aprovada de cobrança de débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa no âmbito do CIRA dos 20 maiores contribuintes devedores durante a PEP ICMS e 2. Sobre a proposta de criação do CIRA operacional para análise e cobrança dos débitos referentes a outros 80 contribuintes no âmbito da PEP ICMS quanto aos resultados alcançados solicita-se análise dos resultados 3. Atue em conjunto com o Cefaz MPRJ e TCRJ para garantir os interesses do Estado do Rio de Janeiro na fiscalização e arrecadação de roedas e participações especiais acompanhando a implementação pela MP das propostas apresentadas nesse relatório 4. Apuração sobre a margem da variação RPE com a adoção de medidas eventualmente cabíveis com relação a razoável duração de processo judicial tendo em vista a informação de que existem 256 ações em que se discute a regularidade de tributação desde o ano de 2000 8.12 em conjunto a Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro PGE a Secretaria de Estado de Fazenda Cefaz ao IBP e a Petrobras que mantenham a mesa de negociação que tenha o propósito de superar as contradições jurídicas existentes em função dos volumes espantosos e dívida ativa dos contenciosos administrativos tributários de receitas não tributárias de ROET de participação especial quero chamar os trabalhos da ordem 8.11 8.11 tem vou acrescentar aqui duas dois itens depois do item 3 o item 4 vamos acrescentar aqui depois também então o item aqui está o item 7 4 5 e 6 não é isso? depois renumera após o item 4 que eu li renumerando aqui o item 5 não utilizar a regra da judicialização para não honrar o pagamento das obrigações tributárias e não tributárias item 6 utilizar a mesa de negociação sobre questões tributárias e não tributárias para discutir os temas recorrentes sem contenciosos administrativos e judiciais com a PGE se faz a ANP ok? esse é no 8.5 não é errado deixa aqui eu só fazer um conserto na PGE é só o 8.11 que é verificar a possibilidade da PGE entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que não ocorra mais a incidência do gasto dedutível denominado provisão de abandono esses outros dois o 7 e 8 é alterando a redação lá na proposta para Petrobras e o IBP eu faço a leito quando chegar lá agora você vai para o INEA 8.13 ao INEA e a Petrobras dando ciência ao MPF promoveram uma análise específica e concreta a fim de que seja apresentada pela INEA uma solução técnica e ambientalmente apta para a correta captação da água a ser utilizada pela área do PGE diante do cenário de incerteza quanto a viabilidade de utilização da água de reuso ainda que para tanto sejam exigidos novos investimentos por parte da Petrobras 8.14 aos municípios fluminenses produtores temos as seguintes recomendações 1. promover a qualificação dos servidores públicos seja na área de controle seja na área jurídica em matérias relativas à indústria petrolífera royalties e gás natural de forma a perfeiçoar o poder fiscalizatório dos municípios Presidente Presidente não relator nesse item 2 esquecemos aqui na redação é promover a qualificação dos servidores públicos e efetivar concursos públicos só isso item 1 e realização e efetivar concursos públicos no item 1 que a gente esqueceu de botar só adendando mas eu já estou aqui é só acrescentar é só acrescentar promover a qualificação dos servidores públicos e promover e efetivar concursos públicos seja na área de controle seja na área jurídica em matérias relativas à indústria petrolífera royalties e gás natural de forma a perfeiçoar o poder fiscalizatório dos municípios 2 buscar a celebração de conventos com o Cefaz RJ e com a PGRJ para atuação conjunta que possa contribuir para o aumento de receitas 3 buscar caso o município julgue necessário junto a assessorias especializadas novas hipóteses de enquadramento e recebimento de royalties e participação especial que venham sendo negadas ou inadequadamente determinadas pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP item 8.15 a Petrobras e a IBP reiterar as seguintes recomendações 1 retomar ainda que progressivamente a política de conteúdo local que foi responsável pelo segmento da indústria naval há cerca de 15 anos estabelecendo metas graduais de aumento de encomendas das concessionárias de exploração e produção de petróleo ligado natural à indústria naval brasileira e fluminense 2 dar prioridade ao refino para não se precisar importar combustíveis considerando que o parque de refino fluminense tem capacidade de expansão e que o Brasil está importando quase 40% dos aludidos derivados de petróleo 3 considerando a abordagem completamente enviesada da Petrobras acerca das operações do Compedge no qual postega-se o prazo de início constantemente da UGPN sem nunca apresentar uma data de forma assertiva verifica-se que não há projetos para beneficiamento da energia gerada para a população existente no município de Itaboraí e municípios vizinhos bem como não há projetos para a melhoria das condições socioeconômicas da população local recomenda-se 3.1 promover a inauguração efetiva no primeiro trimestre de 2022 do funcionamento da Rota 3 da UPGN do Compedge 3.2 planejar e agilizar a curto prazo a implementação de um condomínio industrial na área do Compedge utilizando o gás natural a ser fornecido pela UPGN com tarifa compatível tal proposta foi discutida no âmbito da CPI acatada pelos partícipes e a posterior por ação do executivo e de vossas excelências vossas senhorias assinada em 24 de nove de 2021 protocolo de intenções entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Energia e Relações Internacionais e a Petrobras que intitularam o empreendimento como complexo industrial do polo Gaslub 4 Planejar e agilizar e implantar o duto denominado de rota 4B para a adução do gás para a Baixada Fluminense no sentido de a região implantar também um complexo industrial 5 considerando que a CPI abriu uma verdadeira caixa de Pandora que consiste na verificação da contabilidade criativa das concessionárias com o conhecimento do IBP em que se fazem verdadeiras mágicas e impõem enormes perdas nas apurações da participação especial no estado do Rio de Janeiro e municípios fluminenses com a certeza de que não teriam suas práticas devidamente fiscalizadas pela ANP e considerando que após a decisão do STF do acordo de 2300 e 2021 do TCU do acordo de cooperação técnica do DNP e CFAS TCI e uma fiscalização conjunta mais efetiva recomenda-se que a Petrobras e todas as concessionárias associadas à IBP alterem seus comportamentos no entendimento de que o estado do Rio de Janeiro e seus municípios produtores e a população fluminense são também protagonistas e usuários do processo produtivo de petróleo e gás precisamente forneçam a CFAS a memória de cálculo de todos os gastos dedutíveis na apuração da participação especial nos campos produtores localizados na plataforma continental fluminense de forma individualizada com apresentação de forma vinculada de todos os documentos comprovatórios aí deputado aí agora o senhor leu o 6 e 7 daí daí que não do papel aí o 6 está aqui ainda eu tenho 7 e 8 deixa eu ver aqui falta 6 e 7 e 8 não mas aí é substitui 6 a transparência fatores sine qua non para coibir práticas de desvio de recursos públicos deve ser adotada com mais rigor pelo estado do Rio de Janeiro as reduções das participações especiais realizadas pelos concessionários e exploradores de petróleo devem ser monitoradas de maneira que inviabilize distorções no resultado dos repasses das receitas do estado do Rio de Janeiro 7 não utilizar a regra da judicialização para não honrar o pagamento das suas obrigações tributárias e não tributárias 8 utilizar a mesa de negociação sobre questões tributárias e não tributárias para discutir os temas recorrentes em contenciosos administrativos judiciais que um PGS faz a ANP 8.16 item tomar a ciência número 1 ao Ministério Público ao Ministério Público do estado do Rio de Janeiro para 1 tomar a ciência do relatório final da CPI de forma integral inclusive dos seus anexos visto a sua participação plena do mesmo na CPI sua apresentação no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos Cira e como fiscal da lei 2 consoante os itens terceiro e quarto da ata segunda reunião Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos a Cira 3 do 10 de 2016 solicita-se agendar uma visita de representantes do Cira do Rio de Janeiro ao Ministério Público de Minas Gerais a fim de que possam conhecer as experiências a estrutura e as tecnologias utilizadas no referido estado onde foi criado o primeiro Cira do Brasil pulo a citação dos itens 3 e 4 da ata item 3 solicitar o devido monitoramento e análise dos resultados alcançados pelos feitos consoantes o decidido sob a proposta aprovada na cobrança dos débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa no âmbito da Cira dos 20 maiores contribuintes devedores durante o PEP e ICMS conforme consta na ata da ata última reunião do Cira de 23 de 3 de 21 4 solicitar na análise dos resultados quanto aos resultados alcançados para análise de cobranços dos débitos referentes a outros 80 contribuintes no âmbito do PEP e ICMS conforme consta na data da última reunião do Cira de 23 de 21 23 de março 23 de março do 3 de 2021 de março de 21 aqui a ata pula 5 verificar a possibilidade de acompanhar e analisar a solução técnica e ambiental que será encontrada pela INEA para a correta captação de água ser utilizada na área do COMPERG visto que está previsto para o segundo semestre do M22 inauguração da Rota 3 e da UPGN ainda que para tanto sejam exigidos novos investimentos por parte da Petrobras levando em consideração que o sistema humana ou munana laranjal está com sua capacidade de fornecimento de água tratada esgotada para abastecer os municípios de Niterói de São Gonçalo e Itaboraí 6 verificar a possibilidade de apurar junto com o MPF a legalidade das operações de afetamento realizadas pelas concessionárias de exploração e produção de petróleo e gás natural com empresas sediadas no exterior vinculadas ou não com indícios de elisão fiscal devido aos seus expressivos montantes a total falta de transparência contratações inacessíveis deduções das participações especiais exorbitantes além de prover prejuízos à indústria naval nacional e em especial ao Estado do Rio de Janeiro consoante o item 6.8.2.1 do relatório final 7 verificar a possibilidade de apurar a legalidade da conduta das concessionárias de exploração e produção de petróleo e gás natural em que se negarem a fornecer a Cefaz a memória de cálculo de todos os gastos dedutíveis na apuração da participação especial de forma individualizada com a apresentação de forma vinculada de todos os documentos comprovatórios 8.4.2.3.4.1 verificar a possibilidade de apurar junto com a Cefaz e com a PGE a legalidade das deduções indevidas de gastos realizados pelas concessionárias de exploração e produção de petróleo e gás natural, considerando a contabilidade criativa dessas concessionárias em que se fazem verdadeiras mágicas e impõem enormes perdas nas apurações da participação especial ao Estado do Rio de Janeiro e municípios fluminenses. 9. Com relação à tese 6 e ao tema 6, constante do item 7.3, explicitada pela PG-18, PG-RJ, como recorrente em ações judiciais que envolvem o Estado do Rio de Janeiro e a Petrobras, solicita-se apurar a incursão da concessionária em eventual ilícito penal. Item 8.17 ao Ministério Público Federal. 1. Verificar a possibilidade de acompanhar e analisar a solução técnica e ambiental e será encontrada pela INEA para a correta captação de água a ser utilizada na área do Comperge, visto que está previsto para o segundo semestre de 22 a inauguração da Rota 3 da UPGN, ainda que, para tanto, sejam exigidos novos investimentos por par da Petrobras, levando em consideração que o sistema imunano a laranjal está com sua capacidade de fornecimento de água tratada, esgotada, para abastecer os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Verificar a possibilidade de apurar a legalidade das operações de afrentamento realizadas pelas concessionárias de exploração e produção de petróleo e gás natural com empresas sediadas no exterior, vinculadas ou não com indícios de elisão fiscal, devido aos seus expressivos montantes, a total falta de transparência, contratações inacessíveis, deduções das participações especiais dos obtantes, além de prover prejuízos à indústria naval nacional, em especial ao Estado do Rio de Janeiro, consoante item 6.8.2.1 do relatório final. Verificar a possibilidade de apurar a legalidade da conduta da ANP em nunca ter exigido a memória de cálculo de todos os gastos utilizados na dedução da apuração da participação especial de forma individualizada, com a apresentação de forma vinculada de todos os documentos comprovatórios e conforme a Código 2300-2021 do TCU, não ter realizado uma fiscalização adequada sobre os gastos deduzidos. 8.18. A alerje para determinar que a Comissão de Tributação, que passe a acompanhar e fiscalizar também a entrada de receitas não tributárias, royalties, mais participação especial. Item 8.19. Ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Solicita-se verificar a possibilidade da criação de um juízo criminal com competência especializada em crimes contra a ordem tributária. Face à complexidade e especificidade da matéria, consoante item 1 da segunda reunião do CIRA, 3 de outubro de 2016, considerando os fabulosos montantes inscritos ou não em dívida ativa, tratados os itens 7.3 e 7.4 do presente relatório final no que tange à cadeia produtiva de óleo e gás tratada. Item 8.20. A Secretaria da Receita Federal do Brasil. Solicita-se realizar fiscalização sobre as operações de afetamento realizadas pelas concessionárias de exploração e produção de petróleo e gás natural com empresas sediadas no exterior, vinculadas ou não, com indícios de elisão fiscal devido aos seus expressivos montantes, a total falta de transparência, contratações inacessíveis, deduções das participações especiais exorbitantes, além de prover prejuízos à indústria naval, em especial o Estado do Rio de Janeiro, consoante item 6.8.2.1 do relatório final. Item 9. O presente relatório deverá ser encaminhado para o presidente 9.1, o presidente da Légia, autor do pedido da CPI, 9.2, presidente do Tribunal de Contas, 9.3, o governador do Estado do Rio de Janeiro, 9.4, secretário de Estado de Fazenda, 9.5, procurador-geral do Estado, 9.6, secretário de Estado de Planejamento, 9.7, secretário de Estado da Casa Civil, 9.8, presidente do Tribunal de Justiça, 9.9, Ministério Público Estadual, 9.10, Ministério Público Federal, 9.11, Petrobras, 9.12, IBP, 9.13, ANP, 9.14, Onpetro, 9.15, assessoria fiscal da Lerge, 9.16, Firjan, 9.17, Sinfregi, 9.18, associação de prefeitos, 9.19, prefeituras das cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, Saquarema, Iguaba Grande, Araruama, Raio do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ossas, Búzios, Casimiro de Abreu, Kissamã, Carapé Bus, Macaé, São João da Barra, Campos, Caxias, Itaguaí, Mangaratiba, Mangas dos Reis e Paraty. Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir, a V. Exª, para introduzir, também a remessa, ao Rio Previdência, que é o destino de parte do Royal de PE, à CIRA, ao TCU, visto o acordo que eles publicaram, e aos nossos governadores dos Estados Limíticos, Espírito Santo e São Paulo, porque a Secretaria da Receita Federal já vai, porque ela é um dos tópicos, obrigatoriamente vai. E, evidentemente, e também, eu esqueci também do Conselho dos Contribuintes, que é citado, e não custa também citar, apesar de já estar no relatório, como lembra aqui a doutora Magda, a Secretaria da Receita Federal. Só incluir, para a gente rodar o número de... Rio Previdência, CIRA, governo... Rio Previdência, CIRA, TCU, Conselho de Contribuintes, Receita Federal, e os governadores de Espírito Santo e São Paulo. Porque o que acontece aqui, acontece... Estou escolhendo esses dois Estados, que são os Estados Limíticos. e tudo que a ANP futuramente for discutir em relação à RAMP, todos os Estados recebedores de Róis de Participação Especial estarão discutindo também. Anotado. Por fim, eu faço questão de ler, porque... Deputado de Paulo... Lê primeiro o projeto de resolução, porque aí a gente... O projeto de resolução, então, a vista do exposto. Esta relatoria propõe o seguinte projeto de resolução, é o item 11. Aprova o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a queda na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, artigo 1º, ficam aprovados o relatório final e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela resolução 372 de 2021. Artigo 2º, essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação, em 8 de novembro de 2021. Deputado Márcio Pacheco, relator. Deputado Márcio Pacheco, antes dos agradecimentos, eu queria colocar aqui, em votação, o relatório final, de forma definitiva, já que anunciando que nós vamos ter medidas correcionais de texto, porque eu acompanhei a leitura toda, nas páginas 195, 198, 201, 202, 205, 206, 209, 210, 210, 213, desculpe, 218, 220, 222, 226, 229, 236, 238, 240, 42, 243, 244, 248, 249, 250, 252, 253, 256 e 260. Alterações absolutamente de forma e não de mérito. Então, vou colher agora os votos dos senhores parlamentares aqui presentes. Como vota o nosso relator, deputado Márcio Pacheco. voto a favor do relatório para líder que eu considero ter sido um relatório a várias mãos, deputado Luiz Paulo. Muito obrigado. Como vota a deputada Marta Rocha. Antes de externar meu voto, eu quero registrar aqui a alegria de ter participado dessa CPI. Acho que ela trouxe fatos muito importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Quero me solidarizar aqui com a fala de V. Exª quando disse que essa CPI é em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Quero saudar V. Exª pela presidência e também o deputado Márcio Pacheco e dizer que esse relatório foi construído não a várias mãos, mas com um grupo de pessoas que estão aqui sempre pensando no melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Então, agradecendo a oportunidade de estar junto, o nosso voto é favorável ao relatório apresentado. Como voto, deputado Carlos Macedo. Sr. Presidente, queria parabenizá-lo pela condução desse trabalho. Parabenizar a toda a equipe técnica que, com certeza, através da sua capacidade, ajudou, contribuiu na elaboração desse diagnóstico, desse relatório final, que, inclusive, propõe aí, ou norteia, a criação de especialização para auditores. E essa especialização, é claro, vai ter por base tudo o que chegamos à conclusão nesta CPI. Meu voto é favorável. Parabéns a todos. Como voto, deputado Valdeck Carneiro. Deputado Luiz Paulo, eu quero, antes de pronunciar o voto, dizer da importância e da centralidade desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Queria ressaltar o trabalho de condução da CPI. Por vossa excelência, Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, foram vários meses, foram inúmeras sessões, inúmeras atividades diferentes no contexto da CPI, e acho que nós conseguimos produzir um relatório muito denso, como disse o Márcio na leitura do relatório, propositivo, esta é uma CPI em defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, seus municípios, nossas populações, das receitas que nos pertencem. Cumprimentar o Márcio pelo relatório, sim, embora tenha sido feito a várias mãos, mas tenha a sistematização essencial da relatoria, que eu quero aqui destacar e reconhecer, e quero agradecer muito também as assessorias que nos acompanharam ao longo desses meses todos, na impossibilidade de citar todas, eu quero citar a Gabriela, a Aline e a Darelli, em nome dessas três mulheres competentes, dedicadas, trabalhadoras, agradecer o conjunto de assessores e assessoras que nos ajudaram nesse processo. A assessoria fiscal, eu já mencionei, é sempre importante, tem sido muito importante contar com a contribuição qualificada da nossa assessoria fiscal em vários temas aqui na casa e acabou de lançar a segunda edição da sua nota técnica sobre o setor de petróleo e gás, é muito importante para nós. E, Luiz Paulo, uma coisa que chamou muito a nossa atenção, acho que a SCPI deixa como lição, como é possível que receitas tão volumosas e tão estratégicas para o orçamento do Estado possam ser fiscalizadas, querido Fortunato, de maneira tão amadora. Isso é impressionante, é inaceitável. Aliás, é bom lembrar que, desde que a CPI foi instaurada, logo depois da instauração da CPI, já promoveu, já houve aí um aumento na arrecadação de participações especiais, se compararmos o movimento do último trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. E a própria CPI, no transcurso do seu trabalho da CPI, já foi capaz de produzir um outro evento muito importante que foi a celebração de um acordo de cooperação técnica a muito buscado entre o Governo do Estado através da Cefaz e a Agência Nacional do Petróleo para otimizar, qualificar, enfim, aprofundar os processos de fiscalização dessas receitas que são estratégicas para o nosso Estado e os nossos municípios. Portanto, ressaltando mais uma vez, Luiz Paulo, a sua condução, sem a qual, na minha opinião, acho que a gente não chegaria ao dia de hoje, o voto é favorável ao relatório nos termos que foi apresentado pelo relatório Tomás Pacheco. Agradeço, deputado Márcio Pacheco. Queria deixar aqui assinalado... Odeque Carneiro. Desculpe, deputado. Só desconta aí 30% cada faixa etária. Mas eu queria aqui verificar que, na sexta-feira, estiveram participando da reunião, inclusive, contribuições do que não estão aqui. Deputado Alexandre, que, inclusive, mandou a contribuição escrita, que também está aprovando o relatório. A deputada Célia Jordão, que não pôde vir no dia de hoje, mas participou com a sua assessoria da reunião de sexta-feira. Ainda há pouco eu vi a assessora dela, estava por ali, à esquerda. E também do deputado Dionísio Lins, que teve a sua assessoria também presente na reunião da sexta-feira. Então, eu queria dar esses três destaques. Eu não vou entrar... Eu vou depois concluir, depois do Márcio Pacheco. não vou entrar nos agradecimentos, porque o vai fazer o relator. Mas, queria assinalar que esta foi uma CPI que não houve desavenças, nem com os membros que participaram, os parlamentares das suas assessorias, nem tão pouco quanto os partícipes, os entes que participaram da CPI. foi uma CPI que transcorreu sem litígios, inclusive sem litígios judiciais. Eu queria assinalar que houve, nesse sentido, uma cooperação de todos. Queria assinalar que houve aqui um trabalho coletivo. Muita gente colaborou. E eu vou fazer um agradecimento especial à Gabriela, que é a minha assessora, que foi nessa CPI também, meu braço, braço direito, ela não pode ser o braço esquerdo, senão ela vai se achar que eu estou rotulando de esquerdista. Ela foi meu braço direito. De direita pode rotular. Deveria ser de esquerda. De direita, de direita eu posso, para fazer o antagonismo. A gente tem que sempre fazer o antagonismo, não é, Gabriela? mas eu queria assinalar que foi uma peça absolutamente importante nesses trabalhos. E também ali, aquela dupla dinâmica que está ali em pé, de máscaras brancas, Sueli e o João. Porque, sem eles, a gente não teria conseguido organizar o volume de ofícios expedidos, as respostas a esses ofícios e os controles todos, porque um dos capítulos é só sobre isso. E os ofícios, eu queria assinalar com as suas respostas, são fontes permanentes de consulta, porque abrangem os mais diversos temas respondidos, como eu disse lá na inicial, principalmente pela NP, pela Petrobras, pela Secfaz, Secfaz é rótulo antigo, pela Cefaz, que antigamente era Secfaz, Cefaz, e pela nossa Douta PGE. E aí, o Douta, nesse momento, deputado Márcio Pacheco, não é no sentido crítico, não, no sentido elogioso. Porque eu usei muito esse termo no sentido crítico. Agradecer também a participação da nossa assessoria fiscal, isso tudo será objeto aí dos agradecimentos do Márcio Pacheco, mas eu queria assinalar com o presidente meu agradecimento especial à doutora Márcia da Chambriá e descobrir ao doutor Carlos Fortunato, descobriu o Carlos, e ao doutor Paulo Henrique, que nessas três instituições foram os que tiveram mais próximos a essa CPI. E aquilo que também afirmei, nasceu dessa CPI, felizmente, o termo de acordo assinado com a ANP e a Cefaz com a interveniência da alérgia, como bem ali ressaltou o deputado Valdeque Carneiro. e eu fiquei até satisfeito porque o próprio TCU fala sobre isso no seu relatório. O próprio TCU fala sobre isso nesse relatório. Então, ele tem que fazer esse registro positivo. Em relação à Fazenda, fazer o registro positivo, é que o penúltimo ofício trocado foi com a Secretaria de Fazenda exatamente informando as possibilidades de recuperação para que eles produzissem consoante os critérios deles uma nota técnica que já faz parte da proposta, como eu disse, da entrega 3 do regime de recuperação fiscal. E uma das questões que nós vamos consertar aqui, quando a gente está falando proposta para o regime, não é mais uma proposta, já está no regime, é só o tempo do verbo. Então, eu queria assinar lá e passar novamente ao nosso relator, deputado Márcio Pacheco, que instituiu também, no âmbito da relatoria, e eu não sei dizer todos os nomes, um coletivo de assessores abalizados que trabalharam na confecção conjunta desse relator, mas ele conhece todos os nomes, vai nominá-los, mas fica aqui também esse agradecimento. E, por último, eu queria também agradecer o presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que é autor da CPI e apoiou a CPI desde o primeiro até o último minuto. E dizer que ainda faltam algumas etapas, mas etapas mais internas, que será a publicação do relatório em diário oficial e a submissão do relatório à instituição que manda na casa, que é o plenário. e me lembrou aqui o deputado Valdeque Carneiro, que eu não proclamei o resultado da votação. Presentes votaram o deputado Luiz Paulo, que, claro, evidentemente votou favorável, deputado Márcio Pacheco, deputado Carlos Macedo, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque Carneiro. São cinco votos. E já temos o voto das deputadas Célia Jordão, Alexandre e Dionísio Lins. Já vai para oito, a CPI é só de sete, é porque tem suplentes, mas estou dizendo que posso já considerar com resultado de proclamação que o relatório da CPI está aprovado por unanimidade. deputado relator, a palavra é sua. Primeiro, é muito importante ressaltar a unanimidade desse voto. Isso demonstra, deputado Salema, que foi uma CPI dos encontros e não das divergências. Ainda que uma CPI, deputado Carlos Macedo, é composta de parlamentares com vieses políticos e ideologias divergentes, de partidos, de posicionamentos diferentes. E eu ressalto aqui, em especial, o fato do presidente dessa comissão ser o deputado Luiz Paulo, nosso decano, talvez, sem exagero, o deputado mais preparado dessa casa, de longe, quem mais conhece esse tema, e que também não tem nenhum problema em dizer que sempre, de alguns anos, vem configurando como, ou talvez, o ícone de uma oposição no parlamento absolutamente responsável, sem grandes... Fazendo um debate sempre de mérito, sempre com muita responsabilidade, muito frutuoso, aqui eu tenho um prazer imenso de reconhecer. E tendo como relator o líder do governo, e aí me coube essa, essa honrosa função. E trabalhar junto o deputado Luiz Paulo, sendo da oposição, eu, líder do governo, podendo trazer um relatório desta envergadura, é realmente muito importante, significativo, deputado Amata, deputado Valdeca, deputado Carlos Macedo. Se não fosse esta a posição, poderia ser um relatório apenas de consenso. Não, foi um relatório produzido para o bem do Rio de Janeiro. Fizemos apontamentos, fizemos críticas, inclusive olhando para dentro, doutor Paulo, quando, por exemplo, apontamos aqui, em alguns momentos, que o próprio Estado do Rio de Janeiro deixou de fiscalizar em alguns momentos. Então, não houve nenhum tipo de condescendência, ou no sentido de que vamos fazer aqui, não vamos deixar de dizer aquilo, não. Estamos apontando para frente o que precisamos fazer. Eu quero fazer apenas uma breve leitura do agradecimento, mas não podia deixar de agradecer o deputado André Sileno, deputado Luiz Paulo, que me puderam marcar a minha trajetória política sendo relator dessa CPI. E ser relator dessa CPI com o deputado Valdeca, que é professor, viu, Marta? É duro escrever, não é fácil, não. Você escreve, você tem aquela crítica de professor, que vai lendo, ele lê tese de doutorado todo dia, eu fiquei meio tenso para terminar isso aqui. Para quem acredita em reencarnação, ele é a reencarnação de Allan Kardec, um ciclopedista. Então, eu queria apenas terminar dizendo assim. Ao final do presente relatório, insta salientar meus agradecimentos a todos os responsáveis e colaboradores que atuaram direto ou indiretamente na condução e na realização dos respectivos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Em apertada síntese, a criação dessa CPI se deu por iniciativa do nobre deputado e presidente da Assembleia Legislativa, o senhor André Ciliano, a quem primeiramente devo o profundo agradecimento e infindáveis homenagens. Em decorrência dessa CPI, foi possível a apuração da queda vertiginosa da arrecadação pelo Estado e municípios das receitas compensatórias mais oriundas da exploração das atividades de petróleo e gás, o que finalmente originou esse robusto e completo relatório. Em segundo lugar, devem ser reconhecidos os trabalhos incansáveis realizados pelos deputados membros dessa comissão. Em especial, e a saber, devem ser honrosos agradecimentos ao presidente dessa comissão, senhor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, quem conduziu brilhantemente as respectivas reuniões em tempos de pandemia da Covid-19, sempre com a maestria e inteligência peculiar do seu ofício de servir o público e para o público. Foram meses debruçados em dados técnicos, ofícios, pareceres, relatórios, oitivas de convidados, elaboração de sugestões para o relatório, entre outras contribuições infindáveis. De fato, não há como, em poucas palavras, elencar as perentes contribuições técnicas deste nobre deputado para a instalação, execução e conclusão dos trabalhos dessa CPI. Quero pedir uma salva de palma para o deputado Luiz Paulo. É preciso. Fiquem gravadas. Muito importante. Outro sim, merece especiais cumprimentos o seu vice-presidente Chico Machado, que também se mostrou com interesse em cessar nas apurações dos dados trazidos e descobertos por essa comissão. Foram discutidos assuntos e informações de forma técnica, transparente e prova o que é mais um ganho dessa comissão. As nobres deputadas e deputadas, membros efetivos em ordem alfabética, a senhora Célia Jordão, o senhor Noel de Carvalho, nossa querida deputada Marta Rocha e Valdeque Carneiro, sem os quais, invariavelmente, as reuniões não teriam se desenvolvido com tanta riqueza técnica, cordialidade e eficiência. Foram diversas observações, colaborações e intervenções que enriqueceram o produto desse relatório, sendo certo, mais uma vez, que somente foi possível a presente finalização com as palavras ditas e sugeridas por cada um desses membros. Aos nobres deputados e deputadas, membros suplentes em ordem alfabética, Alexandre Freitas, querido amigo, deputado Carlos Macedo, Dionísio Lins, enfermeira Regiane, Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelari, Rosenberg Reis, os quais se mostraram disponíveis em auxiliar os trabalhos envolvidos por essa CPI, em especial, o voto exarado hoje pelo seu excelente deputado Carlos Macedo, que é brilhante e conseguiram a nossa CPI. Em seguida, os certos cumprimentos ao senhor doutor Rodrigo Lopes Lourenço, procurador desta Casa Legislativa, sem o qual o resultado desse relatório e das reuniões não teria se concretizado efetivamente, inúmeros foram os seus apontamentos no decorrer dessa CPI, o que merece ser lembrado por toda a história dessa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se faz necessário o distinto agradecimento à doutora Magda Chambé e membro da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com sua equipe, sua experiência com a breve atuação no mercado de petróleo e gás foi definitiva para o sucesso dos trabalhos dessa comissão. Inestimável foi sua participação na condução das reuniões e da supervisão do relatório final. Na sequência, agradecimentos e elogios não faltam às assessorias de cada deputado membro dessa comissão e aos servidores do Departamento de Apoio às Comissões Temporárias, valendo especificar nominalmente em ordem alfabética cada integrante das respectivas equipes, assegurando-lhes e demonstrando-lhes a imensa importância de cada um para que se alcançassem variavelmente a conclusão positiva desse relatório. Neste ponto, cumpre destacar que todos foram imprescindíveis na construção, elaboração e desfecho desse trabalho, não havendo como precisar exatamente a tamanha dedicação e responsabilidade de cada colaborador. A seguir, doutora Aline Carimã, assessora do deputado Márcio Pacheco, senhora André Silva Fernandes e Fernandes, assessoria do deputado Luiz Paulo, senhora Darelli Rodrigues Soares, assessoria do deputado Valdeque Carneiro, senhora Flávia de Guiar, assessoria do deputado Dionísio Lins, senhora Gabriela Naeghele Alvernas. Essa eu peço uma salva de palmas. Gabriela e Aline, Aline, uma salva de palmas, vocês duas trabalharam incansavelmente, merecem as duas uma referência especial. Obrigado, Aline, obrigado, Gabriela. Que é assessor do deputado Luiz Paulo, braço direito. Não tem outro jeito, já está consignado no voto. Até porque eu sou destro, não é? E Aline, meu braço direito aqui na CCPI, muito obrigado. Há os senhores Henrique Alberto Bahia, assessoria do deputado do Norte Pacheco, João Carlos, de apoio às comissões, Carine, assessoria do deputado, Carine Vargas Pons, assessoria do deputado, Marta Rocha, Cátia Castelo Branco, também da liderança, Marcelo Almeida, chefe de gabinete da liderança de governo, Natana Monteiro, assessoria do deputado, Célia Jordão, Priscila Palhares, deputada, que são os assessores que participaram sempre das reuniões, Priscila Palhares, deputado Alexandre Freitas, e Sueli Gramática, assessoria do departamento de apoio das comissões temporárias. Além disso, sinceros cumprimentos aos demais servidores da liderança de governo, que sempre contribuíram com as reuniões presentes, senhora Andréia, Cristina, Juliana, Kildri, Leandro e Sara. Ademais, cumpre destacar o especial agradecimento ao grupo de trabalho do NUPEC, Núcleo Universitário de Pesquisas, Estudos e Consultoria, qual desenvolveu impecável estudo do tema ao longo de todo o ano e contribuiu de forma competente, detalhada e eficiente para essa CPI, demonstrando ainda o inequívoco domínio técnico dos assuntos atinentes à indústria de petróleo e gás e não só do Rio de Janeiro, mas como a de todo o país. Destaca-se também que esse apoio foi absolutamente pro bono. Individualmente, eu destaco aqui a colaboração em ordem alfabética do senhor Diego Frade Almeida, doutor Recílio José Binato de Castro, doutor Ricardo Afonso Ramos, doutor Ricardo Binato de Castro Filho e o senhor diretor do NUPEC, doutor Vinícius Peixoto Gonçalves, que é o diretor a quem, eu reitero, protesto de cima e consideração. Como não se poderia ouvidar e imperioso ressaltar o apreço e reconhecimento da insígnia e participação e contribuição da CPI do senhor Carlos Eduardo Fortunato. Muito obrigado, viu, Fortunato, pela sua participação. Auditor fiscal-chefe da FEA 15 e senhora Beatriz Guerreiro Ferreira. Auditora fiscal-chefe da FEA 15 e ambos representando a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro ao longo de todo o trabalho realizado pela CPI. Tais profissionais se mostraram integralmente disponíveis e aptos ao deslindo das demandas. A cada semana, se não, dias surgiam. Impecável foi a atuação da CEFAES com o tamanho, prestígio e competência de tais servidores. Devo o meu especial agradecimento ao secretário de Estado, senhor Nelson Rocha, quem devo igualmente elevadas estimas. Afinal, lidera de forma exemplar essa Secretaria de Fazenda, sempre atuando incansável para o Estado do Rio de Janeiro. Ainda, congratulação, senhoras devidas, ao doutor Paulo Henrique Mainier, procurador-chefe da PG-18, representando a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, devendo ser ressaltada a sua significativa atuação para essa CPI, na medida que sua expertise no tema somou recorrente progressivamente para o êxito e conclusão desse relatório. já está desconsignado que não teve final de semana para você, viu, Paulo? Porque o Luiz Paulo foi, toda vez dizia que não havia hora para a sua resposta. Muito obrigado por sua participação. Não só para ele, como para o Fortunato. Para a Magda. Mas não tinha final de semana, não é, Carlos Osório também? Enfim, toda a equipe que nos ajudou. recorrente, é meu dever também expor meus elogios e agradecimentos ao senhor Procurador-Geral do Estado, doutor Bruno Dubê, na direção da PGE, que exerce com afim com a defesa do Estado, por consequência, a toda sociedade e a promenade. Adicionalmente, se fazem periosos cumprimentos da doutora Carine Coesta, promotora do Ministério Público Estadual, sim como doutor Luiz Cláudio Pereira Leivas, procurador do Ministério Público Federal, no decorrer das inquirições e reuniões dessa comissão, a visão institucional de cada servidor se mostrou decisiva para a apuração de diversos fatos que até então se mostravam obscuros, o que foi de retocável auxílio para o sucesso dessa CPI. Demasiado não é agradecer a participação do senhor Leonardo Lima de Menezes, do senhor Jefferson Correia, do senhor André Sirme, todos representantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através de suas falas e observações, constatou-se mais fortemente os prejuízos sofridos pelo Estado Fluminense em ocorrência da queda da arrecadação de receitas extraordinárias objetos dessa CPI, que reforça ainda mais a crescente importância do trabalho a ser exercido pelas auditorias do nosso Estado. Frize-se igualmente a singular participação do senhor Marcelo Neves, representante da UMPetro, assim como do senhor Luiz Antônio Neves, representante da Associação dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o forte impacto dessa CPI nos municípios fluminenses. O debate instaurado por tais participantes ao longo das reuniões foi de reconhecida valia, merecendo, portanto, o devido destaque. Do mesmo modo, essa relatoria presta o devido reconhecimento ao trabalho da equipe da TV Alerj, da equipe da comunicação e de todos os demais servidores desta casa envolvidos no tema, indubitavelmente, sem a participação incessante e diária de cada colaborador, nada do que fora realizado nos últimos meses teria, de fato, se concretizado. Afinal, apenas um trabalho em equipe e bem feito, de forma ordenada e com todos os participantes envolvidos na cadeia de produção gera resultados satisfatórios e que permanecerão para sempre na história desse parlamento e na memória do cidadão sul-minense. Por fim, venho consignar como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, me sinto muitíssimo honrado, prestigiado e, sobretudo, abençoado por ter recebido a missão e o ofício de conduzir a construção apenas conduzir. A elaboração e a execução é finalizando este relatório, feito a várias mãos. Certamente foi uma das tarefas mais marcantes de minha vida política e de muito aprendizado, jamais será esquecido. Muito obrigado a todos e só tenho a agradecer. Obrigado, deputado Luiz Paulo, encerro o relatório. Bom, antes de encerrar, eu queria, de público, primeiro, agradecer ao nosso relator, deputado Márcio Pacheco, porque, em tese, não é muito fácil um deputado de oposição trabalhar com um deputado da base. Temos que ter uma visão a favor do Estado para superarmos nossas contradições internas, o que foi feito com muita facilidade, diga-se de passagem. Primeiro, esse registro. Registrar aqui a presença do deputado coronel Salema, que nos assiste e nos prestigia, mesmo não sendo membro da CPI, mas para formar juízo de valor e votar no plenário. Agradeço a sua participação, senhor deputado. Dizer aos doutor Tiago e ao doutor Maurício, da NP, que esta CPI, em especial, o presidente, que é uma agência nacional de petróleo, forte, qualificada, bem preparada para cumprir o seu mistério. eu sou um daqueles que acha que sem agência reguladora cumprindo o seu papel de fiscal dos contratos, a gente coloca todo o processo em risco. Então, estou querendo dizer com isso que as críticas que tem no relatório são do mundo real e perto das críticas do relatório do TCU são até brandas, mas eu quero o fortalecimento da agenda, da agência, para o bem do Estado do Rio de Janeiro, para o bem do Estado do Rio de Janeiro e das outras unidades da federação. Queria, então, ressalvar que é essa a nossa intenção, como temos a mesma intenção aqui no Estado do Rio de Janeiro com as nossas agências, que também não funciona contento, está fora da CPI, também não funciona contento. Queria registrar em relação ao competente doutor Gadelha, quer seja na área tributária, quer seja na área da contabilidade de uma maneira geral, que garanto aqui que nesta mesa todos são profundos admiradores da Petrobras. Eu não abro mão de uma Petrobras pública, isto é, com controle acionário da União. A mais, me somo, e tenho certeza que a maioria dos deputados também dessa CPI, a privatização da Petrobras. Mas gostaríamos que a gente vivesse daqui para frente, doutor Gadelha, um novo tempo de os senhores entenderem que nós estamos em defesa do Estado do Rio de Janeiro. Que o Estado do Rio de Janeiro é produtor praticamente de 80% do óleo desse país e 60% do gás. Claro que somos produtores pelas competências específicas de vossas senhorias, mas nós somos parceiros dessa empreitada e não somos nem adversários nem inimigos. gostaríamos que a Petrobras pudesse rever esses conceitos. Porque ontem, eu, ao ligar a TV, já tarde da noite, vi uma publicidade da Petrobras sobre valor do preço do combustível. E a Petrobras dizendo que fazia aquilo em nome da transparência. Então, queríamos também que em nome da transparência todos esses dados dos abatimentos ficassem claros e fornecidos à Secretaria de Fazenda e à NP. Coisa que não vem ocorrendo. Eu queria dizer aqui, mais uma vez, que a CPI não é contra a Petrobras nem as outras concessionárias, mas a favor do Estado, da NP e das próprias concessionárias. Porque algo só é bom quando é bom para a sociedade e é bom para todos. Então, é esse o nosso objetivo. Também dizer ao IBP, que muitas vezes nos vê como adversários, que não o somos. Nós queremos também o avanço do Estado do Rio de Janeiro. E queremos que o BP, que representa todas as concessionárias, possa também entender isso. Posso entender isso. Estou assinalando, porque essas são as três partes mais relevantes aqui da CPI. Dizer para nós, um Petro aqui presente, que queremos os municípios parceiros nesse processo. porque os municípios da cadeia produtiva de petróleo e gás, quando perdemos recursos, os municípios perdem 25%. E quando perdemos nas participações especiais, os municípios perdem 10%. E, novamente, diz a ANP, que é uma agência reguladora da União, que, quando o Estado do Rio de Janeiro perde 40% de participação especial com abatimentos indevidos, a União perde 50%. Então, por isso que eu digo que são as CPI, que, no fundo, no fundo, tem que ser a favor de todos. Então, queríamos que o IBP, a ANP e a Petrobras entendessem esse processo. Tivemos aqui muitas dúvidas nos debates da CPI. Se devíamos tipificar como uma concessionária na área de participação especial por apropriação em débito. Mas aí teríamos que nominar quem? Porque uma instituição não se pode nominar. Então, optamos por não seguir esse caminho. Agora, nos chamou muito a atenção essa questão dos afetamentos e os volumes de recursos que são mexidos no exterior e a total falta de transparência. Sequer os contratos de afetamentos principais se têm acesso aos mesmos. Ora, além disso, poder estar se constituindo em elisão fiscal, e é necessário que se entenda o que é elisão fiscal, é o planejamento tributário voltado a não arrecadação, arrecadação a menor, que essa é uma questão realmente que precisa ser fortemente auditada, viu, senhores da NP? Porque os volumes de abatimento são expressivos e os de contratos também. Não queria chamar a atenção. E acho que podemos viver novos tempos porque não pretendemos que esse relatório não caia daqui a alguns poucos anos no ostracismo. Seja devidamente acompanhados. Quando a gente fala aqui no Rio Previdência, o Rio Previdência precisa acompanhá-lo, porque as suas receitas de ROE de PE pagam em parte a folha de aposentados e pensionistas. e nesse momento tão crucial como tem aqui naqueles sérios tendo em vista de uma crise ambiental absurda, parte desses recursos também abastece o nosso FECAM, que é o nosso fundo ambiental. e do próprio FECAM deriva um outro fundo chamado FISED, que ajuda na área da segurança pública, deputada Marta Rocha, já que V. Excelência é uma grande especialista no assunto. E, mais ainda, agora passa a abastecer, a partir do ano que vem, o Fundo Soberano, criado por proposta de lei complementar do deputado André Siciliano, que já foi a pauta regulamentação, recebeu emendas e, depois de analisadas, será aprovada. Então, queria fazer essas lembranças, dizer da importância desse trabalho, trabalho árduo, difícil, um tema espinhoso, pouco conhecido, por isso mereceu de todos nós um grande esforço, até mesmo de aprendizado, se falendo daqueles que tinham mais conhecimentos. E, por isso, decidimos que há necessidade dos cursos específicos sobre essa questão, para que procuradores do Estado, auditores fiscais, quadros municipais que tenham matrícula, porque a fiscalização obriga, como auditor fiscal, ter matrícula do Estado, e até membros do próprio Parlamento, e de qualquer outra instituição, possam se aprofundar e conhecer melhor esse tema. que sabe, doutor Paulo Henrique, a gente, ao longo do curso, não convidamos o nosso grande tributarista também para participar como professor. Seria também muito importante, e estou falando absolutamente sério. Mas mandar para quem, querido? Está bem. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. a gente está citado no relatório a importância também da ajuda da academia. Não há problema nenhum. Então, assim sendo, agradecendo a todas e todos por encerrada essa sessão e encerrada a CPI que apresentou o deputado Márcio Pacheco o relatório final. Boa tarde a todas e todos. Aplausos. 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 Aplausos.